Em um mundo de fantasia, na verdade é na internet, em que os filmes são analisados, também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Um podcast se destaca. Podcast Cinemação, só no cinemação.com Seja bem-vindo ao Podcast Cinemação 260. Eu sou Rafael Arinelli e pouca pressão é sacanagem. Eu sou Fernando Machado e a imprensa serve aos governados e não aos governantes. Se você pensa em um dia ser jornalista, amigo, pensa bem nisso, tenha bem isso em mente. Cassi, essa frase é sensacional, sensacional. Minha frase depois dessa vai perder impacto. Olá, eu sou Marina Oliveira e eu sou a menina que escrevi uns e-mails quilométricos aqui para o Cinemação. Ah, identidade revelada. Minhas claras dessa vez. Eu preciso falar que eu cheguei assim, mais ou menos assim também. É os textões, bicho. É verdade. Eu não sei como esse pessoal tinha paciência. É poder de síntese zero, né? Zero. Eu sou Daniel Cury e hoje a gente vai falar sobre o spin-off de Dunkirk e a prequel de Todos os Homens do Presidente. Legal. É verdade, olha aí, olha aí. Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui hoje, né, nesse podcast 260, segundo podcast do ano, para começar o nosso papo sobre aquela premiação, que é a premiação que por mais que gere polêmica, ela mora em nossos corações, né? Que é o Oscar. Então vamos bater um papo sobre Oscar, vamos bater um papo sobre os filmes que estão lá concorrendo ao melhor filme, né? No Oscar. E vamos começar a nossa bateria de filmes que estão lá tentando, né? Levar a estatueta para casa. E hoje, para começar essa longa jornada que vamos ter aqui sobre os filmes do Oscar, vamos começar com Destino de uma Nação e o filme The Post. Os dois filmes que concorrem aí com o melhor filme e a gente vai analisar eles aqui, sempre dando spoiler, vamos falar tudo que a gente achou sobre o filme e tal. Então, você que não assistiu nenhum desses dois filmes, já esteja preparado, porque você vai tomar spoiler na cara. Então, se você quiser dar um pause, pula, escuta outro podcast e tal, isso é muito importante. E para bater esse papo, a gente trouxe aqui, né? A gente está fazendo um crossover aqui entre sites, né? Porque trouxemos aqui duas pessoas, dois podcasters. O Fernando, então, é escritor, podcast, filmmaker, youtuber, vlogger. O Fernando tem um cujo. Um pouquinho menos, um pouquinho menos. A Marina e o Fernando que vieram lá do Plano Sequência, né? Um podcast que a gente pode dizer que está novinho ainda, né? Na podosfera, não está? Ah, um bebê. Quantos programas, Fê? Seis? Cinco. Cinco programas gravados e seis e mais um em desenvolvimento. Olha aí, olha aí. E a proposta do Plano Sequência, ela é um pouco diferente, né? Do Cinemação. Aqui a gente fala sobre o filme, cê está trazendo alguns temas que permeiam ali o cinema. Vocês mergulham mais a fundo na carreira lá dos diretores e tal, né? É, tem muita divagação, mas a gente procura abordar a visão daquele diretor, né? Sobre a sua obra e tal. Contextualizar os filmes, cada um dos filmes. A gente tenta abordar toda a produção do diretor, né? Com curtas que ele fez antes, primeiros longas e tal. Porque a gente sentia muito essa falta no meio do podcast mesmo. Desde que acabou o programa de grandes diretores do Cinema em Cena, né? A gente ficou com essa vontade de voltar a abordar cinematografias, né? Ah, muito legal. E assim, eu acho que ele é um complemento mesmo, né? Pra todo mundo que tá ouvindo o podcast aqui, que vem aqui escutar o Cinemação. De repente vira e escuta aqui um podcast nosso. Corre lá, mergulha mais aí nesses diretores e tal. Porque o cinema acaba sendo muito de uma linguagem, né? Dos diretores. Então isso é muito importante mesmo. A gente entender o que essas pessoas passaram, o que elas fizeram, o que elas querem contar nas telas e tal. Eu sou super entusiasta de podcast, mas ainda quando é um podcast que tá tão próximo da gente. Então parabéns pelo projeto, viu? Ah, eu que agradeço a participação, a oportunidade de poder participar aqui. Eu comecei, meu primeiro podcast foi aqui. Eu viciei, cara. Eu viciei. Eu saí da primeira, quando eu gravei o primeiro, eu falei, eu preciso fazer isso mais vezes, só que eu preciso fazer melhor. É a primeira vez que eu tenho isso, gaguejando. E é um prazer, cara. Gravar podcast pra mim, ouvir podcast é um prazer e gravar é um prazer maior ainda. E gravar entre amigos é ainda melhor. Melhor, é verdade. É uma delícia. É tão legal como as coisas estão, assim, sincronizadas, né? Porque eu conheci o Fernando aqui no podcast do Cinemação também. Olha aí, olha aí. A gente já participava lá do Telegram do Cinematório, né? Mas eu nunca tinha conversado diretamente com ele. E aí ele pediu pra eu ouvir o podcast que ele participou aqui no Cinemação. E eu fui ouvir, gostei demais. E chamei ele pra conversar. Nossa, legal, Fernando. Gostei muito. Vou acompanhar o Cinemação e tal. E aí o resto é história, né? É, eu sequestrei ela. Aí eu já sequestrei ela e falei, ó, você vai gravar um podcast comigo? A gente vai fazer. Foi assim mesmo, exatamente. É mais ou menos isso, sabe? Pessoal com talento é sequestro. Eu sou assim. E é impressionante como a gente, às vezes, não se dá conta, né? Quando a gente olha, é muito comum isso acontecendo. Falar, ah, não, eu conheci fulano em tal site. Daí eu fui pra tal lugar. Daí a gente se falou. Daí a gente trocou ideia no Twitter, não sei onde. É muito louco que quando a gente... E as coisas vão acontecendo, a gente... Eu, pelo menos, demoro pra me dar conta, né? De como as coisas estão tudo entrelaçadas e a gente vai se conhecendo, se trombando, né? Pelas interweb. É louco. Eu fui em um evento do Mamilos e o Braincast. E eu droguei uma ideia com o pessoal lá. Aí eu falei do Cinemação. Eu tinha um cara que falou, pô, adoro Cinemação. O melhor podcast que eu ouvi foi o de corra ou foi o de mãe, alguma coisa assim. Eu falei, pô, é o que eu participei. Ele tá brincando. Ah, o Fernando. Já pediu um autógrafo, né? Conta essa parte também, pô. Claro que ele falou que ele gostou do programa. Mas eu não especificou de qual participante ele gostou. O cara me odiou. É isso aí. Gente, muito bacana. Muito legal ter a Marina e o Fernando aqui com a gente. Com certeza vai ser um papo muito bacana. Temos um monte de gente aqui, né? Apaixonada por cinema. Então, o papo vai ser muito bom. Vamos, então, bater esse papo aqui sobre Destino de uma Nação e The Post. Logo depois do quadro, o Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. E o meu comércio. Agora, no Repercussão. Chegou a hora da gente fazer aquela maratona de Oscar, hein? Então, se você que tá acompanhando a gente quer mandar seu comentário aqui pra falar o que você também achou sobre os filmes do Oscar, Envia seu e-mail aí pra contato arroba cinemação.com Acesse o nosso site, o cinemação.com Pra você ver todas as nossas redes sociais lá E os posts que a gente lança todas as semanas, especialmente pra você Textos novinhos todos os dias com análise dos filmes Com trailers, com novidades, com análises, filosofia e muito podcast Além deste podcast que você tá ouvindo Você também pode acompanhar o podcast do Indicação Onde vamos dar dicas de filmes e analisar filmes lá com vocês também E temos o podcast das Matildas Nosso podcast quinzenal Que é o olhar feminino pro audiovisual Então vai lá e ouve também nossos podcasts Outros podcasts que estão aqui dentro da casa do Cinemação E deixa seu comentário pra essa galera E se você quiser ser um patrão, um padrinho, uma patroa, uma madrinha do Cinemação É só você entrar no Patreon, que é o patreon.com.br cinemação No Apoia-se, que é o apoia.se.br cinemação No Padrim, que é o padrim.com.br cinemação E fazer como fazem o Thierry Penteado e o Fernando Rocha Que pagam o suficiente para terem seus nomes citados aqui no podcast Lembrando que este podcast tem o apoio do Cinema Topazio O Grupo Topazio de Cinemas Que é esse grupo que foi fundado em 1962 E que hoje é parceiro aqui do Cinemação O Cinema Topazio atua no mercado de exibição cinematográfico Na cidade de Indaiatuba Aqui no interior do estado de São Paulo E ele tá dividido basicamente em dois complexos Sendo quatro salas no Shopping Jaraguá E cinco salas no Polo Shopping E é muito legal porque eles têm o cuidado de manter uma programação atual Diversificada, atendendo todos os públicos E priorizando qualidade em atendimento, em infraestrutura Produtos e tecnologia para oferecer a todos os clientes Uma experiência única, satisfatória e mágica E ele segue sendo referência no setor de exibição em toda a região Então se você tá no interior de São Paulo Vai pro Topazio que você vai adorar E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários E deixaram seus comentários aqui pra gente Temos aqui o comentário da Yulia Dias Que escreveu num podcast até que é antigo nosso aí O podcast 204 Quando a gente falou sobre cinema pernambucano E a Yulia falou o seguinte Estava pesquisando sobre o tema para um trabalho da faculdade E acabei entrando de paraquedas nesse programa Excelente programa, me deu vários apontamentos para o trabalho Muito obrigado pelo trabalho de vocês Olha aí então o comentário da Yulia Sobre um podcast antigo Vale a pena você que não conhece o cinema pernambucano Ir lá escutar porque a gente falou sobre a história do cinema Os principais diretores hoje em dia A gente mergulhou realmente de cabeça no que é o cinema pernambucano E eu tenho aqui o comentário do Alexandre Que é o Alexandre de Paula Que sempre comenta aqui pra gente Ele comentou o seguinte No podcast 259 Que foi o podcast com os filmes e as previsões pra 2018 Que a gente fez semana passada Ele falou o seguinte Antes de comentar o programa como um todo Só queria falar do primeiro plot twist do ano O Rafa gostou muito de Coco Eu saí em prantos do cinema e amei o filme E o Daniel não Aí ele ainda coloca assim Charles, o mundo não é mais o mesmo Eu achei demais Muito legal isso Porque as pessoas tem percepções E a gente as vezes Não sei Não sei se era pra eu ter amado também Eu gostei muito Mas não amei o Coco O Viva a Vida é uma Festa Mas é legal que as pessoas já tem expectativas E toda vez que a gente dá uma nota Faz uma coisa diferente Todo mundo fala Meu Deus Vocês estão mudando Isso é engraçado Obrigado aí Você tá indo pro lado negro da força Dani Vem aqui pro meu ladinho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vamos lá Eu acredito que nós vamos nos reunir regularmente. Uma vez por semana, eu não sei. Como você está no setembro? Eu vou estar disponível no setembro. O setembro? O setembro? Eu dormo no setembro. Isso é permissível? Não, não é necessário. Eu trabalho. E talvez no setembro? No setembro. No setembro. Sua senhora. Prime Minister. Lançado no dia 22 de dezembro de 2017, o destino de uma nação chegou a ir aos cinemas pela mão do Joe Wright, um diretor muito conhecido por filmes que têm um peso dramático gigante. Como até a Ana Karenina, que eu orgulho o preconceito também. São filmes que sempre tiveram aquela mão pesada no drama e tal. E aí o Joe Wright resolveu agora recriar uma parte da história para contar para a gente os bastidores do que foi. Os primeiros dias do governo do Winston Churchill, quando a Segunda Guerra Mundial estava comendo solta na Europa. E esse filme que chegou aos cinemas em dezembro, é um filme que veio para os cinemas com um orçamento de 30 milhões de dólares. E agora em fevereiro ele bateu 100 milhões de dólares em arrecadação no mundo inteiro. Ou seja, é um filme que já se pagou, dobrou, triplicou o seu orçamento. Então já dá para dizer que é um filme que com certeza a produtora adorou, né? Porque é um filme indicado ao Oscar, é um filme que se pagou e tal. Então com certeza a gente ainda vai ouvir muito mais sobre esse filme. Inclusive por conta da atuação do Gary Oldman. Então Dani, traz para a gente, né? Eu já falei aqui do Joe Wright, estou falando do Gary Oldman. Mas completa para a gente aí quem que é a ficha técnica, quem que está por trás desse filme, Destino de uma Nação. Então, o filme tem o roteiro do Anthony McCartney, que foi um cara que fez, que trabalhou no roteiro do A Teoria de Tudo. E vai estar no Bohemian Rhapsody, né? Que a gente está na expectativa para esse ano. Ele tem a fotografia do Bruno Del Bonel, que é famoso por ter feito o Inside Llewyn Davis, o Fabuloso Destino de Amélie Polan, Grandes Olhos. O Nelly foi fotógrafo desses filmes e muitos outros. Ele é um grande fotógrafo, um grande diretor de fotografia. A edição do filme é do Valério Bonelli, que fez a montagem de filmes como Filomena. Ele fez a montagem do Nose Dive, do Black Mirror, né? Aquele episódio da última temporada do Black Mirror. Ah, e no Gladiador e no Perdido em Marte, ele trabalhou no departamento editorial, né? Departamento de montagem, mas não assinou como montador. A trilha sonora do filme é do Dario Marianelli, depois a gente conversa sobre ela, inclusive. E ele é um parceiro do Joe Wright, então ele fez a trilha de Orgulho e Preconceito, Desejo e Reparação e Ana Karenina também. E no elenco, só para citar alguns nomes, a gente tem Gary Oldman, Christine Scott Thomas, que está mandando muito bem, inclusive. O Ben Mendelsohn e a Lily James, entre os atores que mais aparecem e que mais se destacam, né? E principalmente Gary Oldman, que está quase certo aí que vai ganhar o Oscar, né? Exatamente. Então a gente tem um elenco interessante, né? Que dá base aí para o Gary Oldman. Mas eu acho que o grande nome do filme é realmente o Gary Oldman, né? Principalmente nessa parte de elenco, assim. Porque é o cara, parece que o filme inteiro foi meio que construído para ele. Você não tem essa sensação? Foi, é um filme... Até é interessante a gente discutir isso, porque ele é um filme um pouco de construção de personagem, de uma certa forma, né? Ele é muito mais centrado no personagem, eu pelo menos senti isso, né? Mais centrado no personagem do Winston Churchill, do que, nessa personalidade criada nesse momento, do que calcado na expectativa, porque por ser histórico, você sabe o que vai acontecer. E por ter saído pouco depois do Dunkirk, você sabe mais ainda o que vai acontecer. Então ele não tem tanta... Assim, você não fica tão ansioso, porque você sabe o que vem. Só que você fica interessado em entender como ele fez as coisas. Como que ele... o que estava na cabeça do Churchill nesse momento, né? É quase que um filme de personagem, como reconstrução histórica, com um pouco de cinebiografia. Não sei se eu estou viajando muito. Ah, eu concordo, né? Eu acho que você tendo um personagem de verdade, como o Winston Churchill, todo polêmico, todo multifacetado, é um desperdício você não desenvolver bem esse personagem, né? E acaba que ele rouba a cena, assim, como ele fazia na vida real, né? Quando tem ele no elenco, a gente já viu em outros trabalhos que tem o Winston Churchill, ele acaba roubando um pouco da atenção, porque a gente já conhece todo o repertório do cara, né? O filme, ele é construído todo pra transformar o Winston Churchill em um mito, né? Todos os elementos técnicos, a gente vai comentar isso mais pra frente, todos os elementos técnicos, como a cinematografia, é toda focada em transformar o Winston Churchill em uma figura, assim, quase icônica, quase... Não tinha que ser divina, porque... O filme aponta poucas falhas dele, a gente pode até discutir isso depois, a questão histórica dele, mas ele é tido, assim, desde a primeira cena como algo fabuloso, algo fora do comum, um homem que é diferente de todos, e essa construção, ela é totalmente... Acho que o filme foi pensado nisso, não à toa o Gary Oldman é o ator escolhido pra interpretar, porque ele tem a carta de carregar um filme todo nas costas. Acho que talvez um outro ator não teria essa casca grossa pra carregar um filme inteiro nas costas. Mas eu não acho que ele... Mas, claro, ele não é um filme que aborda os grandes defeitos do Churchill, eu nem tenho conhecimento histórico pra refletir sobre isso, mas eu vi como um filme que tenta mostrar um pouco um lado mais frágil dele, né? Assim, sabe assim, acho que... É, ele humaniza o personagem. Humaniza o personagem sem necessariamente apontar uma visão muito... Aquela visão balanceada de muitos defeitos e muitos... Ele tem muito mais méritos do que defeitos nesse retrato que fizeram. Mas eu acho que é um filme que humaniza e que consegue mostrar o quanto ele tava, né? Sob pressão, né? Enfim, cheio de dúvidas, sob pressão, cheio de dúvidas, se questionando o tempo inteiro, né? É, exatamente. Até o próprio fato de apresentar uma faceta dele mais bem-humorada, né? Mais debochada, assim, eu acho que é pra humanizar mesmo esse personagem que é tão distante da gente, né? É, né? Fernando, diz pra gente, então... A gente já comentou um pouco aqui sobre a história e tal, né? Mas traz uma sinopse pra gente, pra deixar bem claro aí, pra quem tá ouvindo e tal, sobre o que que fala esse filme, O Destino de Uma Nação. Eu falo sobre Winston Churchill, que está prestes a encarar um dos seus desafios mais difíceis, que é tomar posse do cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha. E, provavelmente, ele começa a costurar um tratado de paz com a Alemanha nazista, que pode significar até mesmo o fim de anos e anos de conflitos. Bom, eu acho que a gente já pode começar a mergulhar no filme, né? E tem algumas coisas que eu acho interessantes da gente trazer aqui. Obviamente que o filme, ele tem como o grande ponto central dele no personagem do Gary Oldman, né? Como ator, mas no personagem do Churchill. E aqui mora a grande virtude do filme, que é a maquiagem, né? A gente até discutiu um pouco isso no primeiro podcast aqui do ano e tal, quando a gente falou das expectativas, em que o Cauê, inclusive, falou que, às vezes, quando ele vê uma maquiagem, às vezes, a maquiagem, ela pode tirar um pouquinho do que é a interpretação, né? Do ator e tal. Eu, assistindo o filme, eu sou um cara que eu gosto muito de assistir cinebiografia e gosto muito de ver histórias reais serem replicadas no cinema. E aí, quando eu acabei de assistir o filme, eu fui atrás de entrevistas que o Churchill deu, eu fui ver quando o Churchill saiu do hospital, quando ele já estava bem mais velho e tal. Depois fui ver a missa lá do funeral dele e tal. Então, assim, eu comecei a ir atrás, porque eu gosto muito de ver o quanto que o cinema consegue reproduzir aquela história verídica, né, pra sua película ali. E eu fiquei impressionado como o Gary Oldman conseguiu trazer três jeitos do Churchill de uma forma, assim, muito peculiar, sabe? É movimento de boca, um olhar. O Churchill, ele tinha um jeito de falar muito próprio, assim. Ele não era um cara muito eloquente nas suas palavras, sabe? Ele não era muito claro. Ele tinha um pouco de dificuldade no seu discurso. Mas ele era um cara muito agressivo também no seu discurso, na sua fala, no seu pensamento e tal. E eu achei que isso tudo tá embutido nessa interpretação do Gary Oldman. Então, assim, por mais que eu ache que o Gary Oldman, ele leva uma estatueta por conta da sua interpretação, mas porque vão homenagear ele por todo o conjunto da obra, por tudo que ele já fez e tal. Eu não acho que seja uma estatueta entregue de forma injusta, sabe? Porque a interpretação dele tá muito, muito convincente e ele encarnou o Churchill de uma maneira muito fidedigna, assim. Sim, e é aquela atuação que a academia adora, né, assim. Adora. De dar a alma, né, pelo... Porque, enfim, a gente depois vai falar sobre o da... Nesse podcast ainda sobre a da Mary Streep, por exemplo, né. Mas a do Gary Oldman, aquela é semelhante a lá do... É da teoria de tudo, por exemplo, né. Que o cara, você vê que ele transformou o próprio corpo. Então a academia adora quando eles transformam o próprio corpo, seja por maquiagem, seja por algum trabalho corporal, em algo que vai muito além do que a maioria dos atores faz, tudo mais. Eles valorizam muito isso, né. Sim. É porque eu acho que você foge, você abre mão de uma vaidade que você tem, né, pra tá incorporando outra pessoa. E eu acho que mais do que esse trabalho de corpo que ele tem, que é majestoso, assim, até aquela meio corcunda, o jeito de andar, o jeito de pegar a bengala, de acender o charuto, mas a própria entonação, o jeito que ele coloca a voz, muda de ocasião pra ocasião. Quando ele tá falando com a esposa, ele usa uma entonação. Quando ele tá fazendo um discurso, ele usa outra entonação. Quando ele tá no dia a dia dele, sei lá, usando o banheiro, comendo, falando com a secretária, ele fala de outro jeito. E, realmente, é muito parecido com o que a gente vê nas entrevistas dele. E eu acho que isso não é favor nenhum você dar um Oscar pra um ator desse, né. Acho que é mais do que merecido. Exato. Assim, eu gosto desse tipo de trabalho quando a pessoa, ela encarna o outro, mas, assim, eu sempre dou preferência. Isso é uma coisa muito minha, assim. Tipo, sei lá, se fosse dividir o... Se fosse duas interpretações brilhantes, eu tivesse que escolher entre uma que é baseada numa biografia, numa cinebiografia, ou uma que o ator faz o... Ele faz o laboratório, ele cria o personagem, ele desenvolve os trejeitos, ele desenvolve como que ele vai... Qual que vai ser a postura, qual que vai ser a voz. Eu tendo a valorizar mais. Eu entendo, lógico. O Gary Oldman não é o Winston Churchill. Ele não tá simplesmente imitando o Winston Churchill. Ele tá encarnando o cara. É um trabalho fabuloso. É fantástico. Não tem que discutir isso. Mas eu ainda tendo a valorizar mais quando o ator, ele cria o personagem. Não quando o personagem, ele já existe, e você estuda todos os trejeitos que já existem, até o tom da voz que já existem, e você acaba... Você pega isso emprestado de um personagem que já existe, no caso, uma figura pública, e utiliza no filme. É não desmetecer o trabalho do cara. Não, mas você... Assim, pensando por esse lado também. Então, eu não acho que é uma questão de emprestar ou não. Mas aí você tem um obstáculo a mais, que você tem que convencer as pessoas que estão assistindo de que você é aquela pessoa que elas já conhecem tão bem. Isso, tem uma coisa de comparação. É... Eu acho isso muito complicado. É você competindo com você mesmo, sabe? Exato. Mas assim, é claro que é a sua opinião. Mas eu não vejo tanto por esse lado, não. Eu acho que cada trabalho é um trabalho, sabe? Ah, não. Com certeza. Independente se a pessoa existiu ou não, eu acho que deve ser muito... Pra mim, deve ser muito difícil imitar uma pessoa que já existe, convencer, e ao mesmo tempo não parecer uma caricatura daquilo, entendeu? Não ficar uma coisa cartunesca, sabe? Uma imitação, apenas. Nesse caso, tem um agravante que é a maquiagem. A maquiagem, ela é pesada, a gente vê que ela é pesada, mas não soa pesada. Não sei se vocês assistiram o filme pelo passado que ganhou o Oscar de Melhor Maquiagem, que é o Homem Chamado Oven. É o Homem Chamado Oven, na verdade. Que é um filme que tem uma maquiagem magnífica, mas você sente que ela é pesada, você sente que o cara não fica à vontade. O diretor, ele evita aproximar muito a câmera, ele evita close, porque ele percebe que o ator ele não consegue movimentar muito bem os olhos, a boca, que a maquiagem, ela é boa, mas ela pesa no rosto. E aqui é incrível, não sei como eles fizeram, que a maquiagem não parece pesada, e o Joe Wright, ele dá close no Gary Oldman, ele mostra as expressões do Gary Oldman, o Gary Oldman fumando, tem todos, não parece que é maquiagem, a boca, os olhos, o nariz, é um trabalho assim, que mescla a qualidade da maquiagem e a qualidade do Gary Oldman, porque não sei, acho que um outro ator não aguentaria uma maquiagem tão carregada, além da maquiagem facial, a maquiagem corporal, né, que ele fica enorme, fica gordo e corcunda também. Porque a gente tem alguns casos, assim, da caracterização ser meio que uma muleta pro ator, né, acabar acontecendo isso, não que seja o propósito, mas acaba sendo assim. Eu acho que um caso bom pra ilustrar é o planeta dos macacos, do Tim Burton, né, uma maquiagem tão pesada, tão pesada, que ela acaba limitando ali a expressão facial dos atores, então ele tem que trabalhar mais com o corpo, ele tem que se virar, porque no caso a maquiagem tá até atrapalhando, né. Qualquer pessoa desavisada que assista e você fala, ó, esse daí é aquele cara lá que fez Batman Begins, sabe, tipo, o cara olha esse filme e acha que ele engordou pra fazer o papel, que ele cortou o cabelo, que ele fez, sabe, uma série de coisas ali pra viver aquele personagem e não se liga que é maquiagem, que seja, a gente tá falando de maquiagem, porque ela tá muito bem feita mesmo, todas as, a junção, né, do que seria a pele dele com um pouco mais de gordura e tal, a gente tá falando de um, de uma personalidade política que tinha, ele era uma figura fisicamente, ele já era uma figura controversa, porque era o cara que gostava de fumar seu cigarrão, tomar seu uísque, falar grosso, né, era gordo e tal, então assim, a gente tinha uma figura extremamente extravagante. Que já chamava atenção. Que já chamava atenção, exatamente. Eu lembro até que no podcast 259, o Dani deu uma declaração falando assim, que ele achava que muitas vezes nessas, nessas cinebiografias o personagem, o ator não precisava ficar idêntico à personalidade e tal. Eu já acho que precisa ficar, eu acho que é uma necessidade que a gente tem quando a gente vai contar uma história, uma cinebiografia ou que vai contar um relato da história, por isso que a Marina falou, pelo viés da comparação, quando a gente tem uma série de elementos digitais, gráficos, fotos e não sei o que, aquilo ali mostra, né, aquela personalidade, a gente inevitavelmente vai comparar. Não à toa agora o pessoal tá comparando muito, né, no filme do solo agora, do Han Solo, já tão comparando o ator que tá fazendo o Han Solo com como era o Harrison Ford naquela época lá atrás e tal, pra saber se ele era, sabe, se tá parecido, se não tá e tal. E ignorar o sério também, né? Sim, sim. Eu acho que são coisas diferentes, são coisas muito diferentes. É que eu tô falando assim, essa comparação, ela faz parte da nossa natureza, entendeu? Claro, eu acho que assim, é um super mérito quando você tem uma maquiagem incrível e tudo mais e algo fica muito parecido, mas o que eu acho é que existem propostas e propostas de filmes, né? Tem filme que às vezes chega e faz, ah, cine, sei lá, vamos contar a história do, sei lá, do político tal ou de um grande atleta, sei lá, e aí você não encontra alguém super parecido. Se você não encontra alguém super parecido por não usar maquiagem ou por não fazer nada com próteses e etc, etc, não tem problema se o filme chega com uma proposta de isso aqui é a história do fulano, mas o ator, a atriz ou quem tá envolvido não é tão parecido e você meio que tem que, né, descolar. Eu não vejo problema desde que seja um bom filme, obviamente. Sim. Mas claro que é um mérito quando você tem alguém super parecido e, assim, você vê o Gary Oldman porque ele tem um jeito muito característico e a atuação é de um nível que ele consegue dar conta, mas você não vê o Gary Oldman porque você vê o Winston Churchill, você tá lá e fala, mano, você realmente acredita, né? É, eu acho que é o caso dos Sete Dias com Marilyn, né? Que a Michelle Williams, ela não é tão parecida com a Marilyn Monroe, porque é difícil ser parecida com a Marilyn Monroe, né? Sim, é excelente. Só que a expressão corporal dela, eu acho que ela fez um estudo aprofundadíssimo, assim, porque até a maneira como ela colocava a voz, sabe, a entonação, aquele jeito doce de falar, sedutora ao mesmo tempo, já levou meu imaginário lá pra aquela Marilyn dos anos 50, entendeu? É. Só que a gente precisa, querendo ou não, a gente precisa ter um background, a gente precisa ter uma maturidade, assim, pra ver um filme desse e não ficar julgando porque o ator não se parece, porque a orelha é diferente, não sei o quê. Tem que entender a proposta, né? É verdade. Agora, o Destino de uma Nação, ele tem outra virtude, ao meu ver, que é o seguinte, a gente tá falando de um filme de guerra, num momento de guerra, de tensão, de morte, sem mostrar exatamente a guerra e envolvendo muito mais a parte estratégica e falando também de todas as consequências que aquilo ali vai trazer pra uma sociedade e tal, e a outra virtude é que ele não mostra nem a guerra em si, como também não mostra o lado do inimigo. Então, assim, você quando tá falando de uma Alemanha nazista, quando você tá falando de uma figura do Hitler e tal, eles tiveram, assim, a maturidade de falar assim, ó, a gente vai contar uma história sobre uma personalidade inglesa que entrou num momento da história inglesa que ele precisava tomar uma série de ações, porque o governante anterior a ele não tinha o apoio lá do congresso e tal. Então, vamos trazer uma personalidade aqui, vamos contar essa história desse cara. Eu não preciso ficar dando background de quem que é o Hitler, de como a Alemanha tá fazendo, o que que a Alemanha é, quem são os vilões, o que que é a Alemanha nazista e não sei o quê. Então, ele não fica batendo muito nisso. Isso eu achei uma virtude no filme, porque daí você fica muito mais preso, realmente, na pressão política interna, entendeu? Nossa, eu adoro isso, assim, filme de alien que não mostra alienígena, sabe? A gente fez um podcast sobre o Jacques Tati, ele tem um filme em Paris que ele não mostra a Torre Eiffel, ele não mostra nada da cidade, ele mostra, assim, um reflexo do arco do triunfo, sabe? Eu adoro isso. Porque você tem a oportunidade de ser mais imaginativo e inserir essas coisas que estão subentendidas usando outros recursos que não o visual, né? E eu acho que esse filme, ele é muito feliz em certos momentos muito inspirados em que ele combina a direção com a fotografia e a trilha sonora e o desenho de som pra te dar essa sensação que eu tô sendo encurralada, que, sabe? A situação está insustentável, parece que é uma bomba relógio que vai explodir a todo momento. Você tem esse senso de urgência, mas você não vê a guerra, você não vê... Tem só um momento, né, do filme que ele vai mostrar o... que é uma parte do filme lindíssima, que tem um plano aéreo mostrando a praia sendo bombardeada, né? E aos poucos ele vai transformando aquele solo bombardeado no rosto do soldado jovem morto ali no chão, né? Isso, é. Que a trilha tá sincronizada com o bombardeamento, então as bombas vão caindo no ritmo da música e aquela fotografia escura, esverdeada, sabe? Então, eu também vejo isso como um mérito, sabe? Você não ir por um caminho tão óbvio, né? Falar de guerra sem mostrar a guerra, mas mostrar os bastidores. Adoro filme de bastidor. Exato. E eu acho muito interessante, você falou dele encurralado, acho que a cena icônica é quando ele tá falando com o Roosevelt, né, que é o presidente dos Estados Unidos e mostra bem assim, a tela é tudo preta em volta dele, ele tá numa salinha, num cubículo sozinho, num cantinho, falando no telefone, quase que implorando, né, pros Estados Unidos ajudarem eles de alguma maneira e ele meio que, né, e realmente no começo os Estados Unidos meio que cagaram pro que tava acontecendo na Europa. E, assim, é muito legal, porque isso faz sentido, é bem, é uma síntese do filme, que é o Churchill encurralado, o Churchill sozinho e tentando encontrar uma saída do jeito que ele sabe, com todo o poder político que ele tinha, mas ainda assim, inicialmente não sendo suficiente, e tem tudo a ver com o nome do filme, né, porque apesar de ser o destino de uma nação no Brasil, né, ele é Darkest Hour, que seria A Hora Mais Escura, né, que é o filme lá da Catherine Bigelow, que ficou pra gente, né, A Hora Mais Escura. E é bem isso, tipo, A Hora Mais Escura, sim, não sei, eu pensei nisso agora, mas talvez seja uma referência àquele momento mais escuro da madrugada, que antecede o amanhecer, né, a alvorada que a gente fala. Então seria aquele momento que tá tudo muito, muito, quase, né, assim, sem nenhuma luz no fim do túnel e daí pra, em algum momento, surgir uma luz de que algo vai se resolver. Não há nada heroico em ir embora, se pode ser evidido, não há nada muito remotamente patriótico em morte ou glória, se a odds são firmly on o passado. Não há nada ingloriais em tentar a guerra, que nós estamos claramente perdendo. Losing! Europe é still... Europe é perdido. E antes de nos nossos forços se retirar completamente, agora é a hora de negociar, para obter os melhores condições possíveis. Hitler não vai insistir em termos de verdadeiramente. Ele vai saber seus próprios próprios. Ele vai ser reasonado. Quando vai ser a leitura? Quando vai ser a leitura? Quando vai ser a leitura? Quanto mais a leitura deve ser... ...vouved, ...appeased? Deus, Deus, não pode ser a leitura de mixed privilégios antes de nós aprendermos. Você não pode ser a leitura com a tigra quando sua cabeça é em sua boca! A gente tem um Joey Wright trabalhando muito com a sua câmera em momentos, assim, claustrofóbicos mesmo, né? A gente vê realmente ele chegando mais próximo. Tem cenas de transição. Eu até notei isso na hora que eu estava assistindo o filme. Eu pausei o filme, puxei um bloquinho e escrevi. Gostei bastante das cenas de transição. Ele trabalha algumas transições de uma forma quase que ensaiada, sabe? Ela chega a ser quase que teatral em alguns momentos. E isso eu achei muito bacana também, porque tem uma cena que eu acho muito icônica pro filme, que é simplesmente o Churchill pegando um elevador e subindo. A câmera fica tudo preto e só tem ele, o elevador, e ela passando. Aquilo é uma transição, sabe? De uma cena pra outra, uma coisa assim de, tipo, alguns segundos em tela, e você já consegue perceber ali toda a pressão que está em cima dele. Porque ele está sozinho, porque ele está dentro de um elevador vermelho, sabe? Tudo escuro ao redor. E é ali, ele precisa subir, ele precisa ir pra cima, ele precisa se reinventar. Então eu acho que o Joe Wright, ele acerta muito a mão nesse tipo de coisa. E a gente já conseguia ver um pouco disso dele quando a gente pensa em Ana Karenina, quando a gente pensa no próprio Solista, né? Que ele fez também lá atrás. Ou no Orgulho e Preconceito, que são filmes que ele busca, de alguma maneira visual, externalizar o que aqueles personagens ali estão sentindo. Ou com fotografia, ou com um take diferente, sabe? Um enquadramento diferente. Então eu acho isso, assim, um cuidado muito rico que o diretor teve com o filme. Ele tem uma capacidade, assim, de decupar o filme dele. Sim. De maneira, em simples cortes, em simples enquadramentos dele. Por exemplo, o Daniel falou dessa cena do Churchill na sala e no fundo você consegue visualizar ali o relógio. Então ele dá um... Na verdade, eu não senti, de verdade, eu não senti esse senso de urgência apesar do filme. Ele mostrar, ele tentar criar esse senso de urgência, até porque uma história real, né? A gente já sabe o que vai acontecer. E o Nolan deu spoiler do filme antes, né? O Nolan deu um baita de um spoiler, acabou com a truta do filme. Eu sabia o que ia acontecer. Assim, eu entendo. Por exemplo, a gente vai falar do The Post, que também é uma história real, mas que eu senti o Spielberg conseguindo dar senso de urgência. Aqui, o Joe Wright, ele tentou de todas as maneiras criar um senso de urgência, mas não sei, talvez porque Dunkirk foi um filme tão recente, tava tão na minha mente, que eu não sentia, eu não sentia aquilo. Eu sabia que aquilo ia chegar, que o momento ia chegar, e eu não sentia o peso, ainda que a cena seja muito boa. Eu senti exatamente isso também, assim. Não é? Eu acho que esse foi um dos problemas do filme, foi que ele, às vezes, ele se concentrou demais nesse lado político, mesmo a discussão. Tudo bem, vamos deixar um pouco de lado o fato da gente já saber que existiria, né? Uma comoção inglesa, e o resgate aos soldados em Dunkirk e tal, tudo bem. A gente deixa isso um pouco de lado. Mas até a pressão política em si, sabe? Quando a gente tem aquele governante lá, que fica fazendo uma pressão, e vira pro outro e fala, não, se ele não aceitar fazer o acordo de paz, a gente renuncia e tal. Então, assim, até esse viés político, assim, eu também não senti com o peso da urgência que aquilo ali tivesse, entendeu? Porque mesmo o cara falando, ah, eu vou renunciar, você também ficava meio, é, vai renunciar. É, mas tem outros 200 caras lá que eu faço o seu lugar, né? Exatamente. Mas é, foi até uma anotação que eu fiz, assim, porque é um dos pontos fracos pra mim, porque tem alguns momentos em que o filme, ele meio que perde o fôlego, perde o ritmo, e tem muito diálogo expositivo, sabe? É, verdade, sim. Explicando pra gente o que a gente já entendeu, que o pessoal tá na praia e vem nazista de lá, de cara, tem que tirar a gente, ou eu saio, ou você fica. E aquilo, de novo, aí chama o rei, conversa com o rei, a mesma conversa que ele teve na câmara e tal. Então, esses momentos, eles tiram um pouco a urgência. Eu acho que, assim, tem alguns momentos que eu acho que o design de som, ele ajuda muito. Por exemplo, quando ele vai fazer a sua primeira transmissão de rádio, a gente tem aquele reloginho tocando no fundo pra ele começar. E quando ele termina esse discurso, a gente vê a esposa dele na sala e só dá pra escutar o barulho da fogueira ardendo, assim, do fogo ardendo lá no fundo, assim. Parece que o cara jogou lenha na fogueira, sabe? Toda vez que ele fala alguma coisa, ele tá jogando lenha na fogueira. Ele quer saber de mediar nada com ninguém. Mas, realmente, tem alguns pontos, assim, que o ritmo cai, muito de algo expositivo. Ele perde essa urgência, até porque a gente já sabe o que vem depois, né? Sim. Eu, inclusive, uma coisa, eu lembro que quando eu tava vendo o filme, eu falei, cara, isso tá me incomodando. Acho que não o tempo inteiro, mas tem alguns momentos em que eu achei que também a trilha sonora tentou colocar uma urgência e não deu conta. E daí ela ficou chata. Tem uns momentos que ele tá andando num lugar pra ir pro outro e tá uma trilha assim, nananana, um negócio meio irritante. Isso também eu acho que é um ponto, eu vi como um ponto falho, assim, uma coisa que, tipo, sabe, assim, não combina com esse tipo de filme, não combina nem com os diálogos. Por exemplo, você falou, eles são expositivos, realmente, em alguns momentos são, mas em alguns momentos eles são um pouco charmosos, né? Aquela coisa britânica e toda aquela pompa e combina até com os discursos que o Churchill fazia, né? Aquele final lá é lindo mesmo, é um discurso muito bonito, né? Vamos lutar nas montanhas. Nas praias, né? Lutarem nas praias, tal, tal. E aí esses diálogos são assim, só que eu acho que essa trilha, não vou dizer no filme todo, porque acho que em alguns momentos ela é interessante, mas ela não combinou tanto e daí ela ficou uma coisa meio, talvez, forçada, muito invasiva. Insistente, né? Insistente, sabe? Na mesma coisa, assim. Mas eu também gosto do fato de ele não, assim, não acho que ele precisaria ter urgência, ele podia ser pensado no... E aí funciona, quando você leva em consideração não a urgência, mas o peso que tá nas costas do Churchill, né? A sinuca de bico que ele tá lá, como resolver todo esse impasse, porque é muita gente pra você tentar conversar e ficar, né, resolvendo as coisas. Eu até acho daqui, é realmente assim, essa dificuldade que eles têm de criar, né, esse ritmo, você percebe que houve uma dificuldade num roteiro de você conseguir amarrar de uma forma bem dinâmica e tal, porque é essencialmente um drama político. Ele se passa no ambiente de guerra, mas aí quando você toma a decisão de eu não vou mostrar a guerra, eu não vou mostrar o inimigo, eu não vou trazer esse ambiente caótico da guerra, do campo de batalha em si, e aí eu vou contar a história de um país que ele tava mais afastado, que ele corria o risco de ser invadido, e que no final ele acabou sendo vitorioso, você tem também um pouco, assim, o senso de urgência, ele tá totalmente inclinado pro lado político, e aí eu acho que eles escorregam realmente, assim, porque daí não é nem o fato da gente saber, como eu falei, né, o que aconteceu em Dunkirk, mas é tipo, eles podiam ter tentado amarrar um pouco mais esse lado de discussão política mesmo, sabe, da gente sentir que em algum momento o Churchill, ele poderia realmente ser abandonado, sabe, de sentir que ele chegou num ponto ali que ele... Consequências, né? É, as consequências do ato dele, em muitas horas a gente percebe que ele tá numa situação confortável, tanto que eu acho que aquela virada que ele dá, quando ele finalmente aceita o acordo de paz, ah, vamos começar a conversar sobre isso, não sei o que, é uma coisa assim, meio que se dá tão do nada, sabe, de repente parece que ele tá meio usureta, ele não tá dormindo direito, ele tá meio, sabe, tá meio esquisitão, não sei o que, daí ele resolveu ali que ele vai topar, mas não é o Churchill que a gente tava conhecendo naquele momento, sabe, então queria ver um trama mais político, quase que um House of Cards, assim, entendeu? É interessante, porque o filme ele toma uma escolha que eu acho, que eu gosto muito, que é contar uma história focada num período curto, porque aí ele consegue focar naquilo, só que ele coloca tanto elemento que ele deixa o filme inchado, por exemplo, você pega a personagem da Lily James, que é Elizabeth Leighton, ela não tem função alguma, ela é simplesmente uma escada que serve pra transformar o Winston Churchill em alguém carismático, alguém engraçado, alguém divertido, mas narrativamente, a personagem da Lily James não tem função alguma na história, ela é uma ótima atriz, né, mas tem função alguma. Eu até pensei que ela ia ter alguma função no sentido de levar pra ele a ideia de pedir ajuda das pessoas, né, dos barcos de civis pra operação que a gente viu lá no Dunkirk, né, putz, acho que vai ser ela que vai meio que mostrar isso, mas não, ela, apesar de ela ser um pouco representante dos olhos do espectador, né, aquele personagem que é pra gente se identificar, né, pra gente se identificar mais com ela, porque ela é do povo e ela tá o irmão dela, né, tá na guerra e tal, realmente, ela não, no fim das contas, ele toma a decisão, a outra decisão, não porque ela falou nada, apesar de ter uma hora que ele mostra no mapa, né, assim, pra ela, e aí depois, meio que isso é esquecido, realmente, é fraco, né, e daí a função narrativa mesmo acaba não tendo muito, né. É, eu acho que assim, o roteiro, ele tem uns escorregões, né, porque é isso que o Rafael falou, assim, a gente queria aprofundar mais nesse lado do embate entre pessoas, mesmo político e gente conversando, porque eu vejo esse filme investindo muito tempo pra desenvolver o Churchill, acho que desde a primeira cena em que ele aparece, ele já veio dizendo aqui ele veio, né, inclusive quando a primeira cena que ele surge naquele quarto escuro e acende um charuto, eu lembrei muito da introdução do Coronel Walter no Apocalipse Now, sabe, aquela pessoa meio dúbia, sabe, envolta nas sombras e aí tem um trabalho de fotografia incrível e aquele contraste e tal, mas ele não desenvolve os personagens secundários, sabe, aquele cara que vive brigando com ele na câmera e tal, quais são as motivações desse cara? Exato, exato. Por que ele tá enchendo tanto o saco, sabe, eu queria saber. É porque que ele negou, né, porque ele era o próximo na linha lá do partido e aí de repente, não, não, não quero. Um cara jovem, um cara jovem que devia ter ambição querendo assim, embarcar nessa. Eu acho que depois do Churchill, o personagem que eles desenvolvem melhor é o rei, né, George VI lá e fica nisso, sabe, os outros personagens de vez em quando alguma coisa, aquela secretária dele, pelo amor de Deus, sabe, ela tem um carisma, é uma atriz carismática, legal e não desenvolve, menina. Eu gostei da Christine Scott Thomas, que faz a mulher do Churchill. Ah, mas é porque a atriz é maravilhosa. Sim. Se você colocar na mão de outra pessoa não seria a mesma coisa. Sim, verdade, mas eu acho que sim, claro, poderia ser mais desenvolvido, de repente, do ponto de vista até de personagens femininas, mas acho que ficou bacana, assim, mas realmente, fica na mão desses poucos atores. Inclusive, o personagem do Ben Mendelsohn, eu estava pensando num negócio que eu achei demais, assim, ele consegue dar, ou colocar uma gagueira, né, que a gente já sabe que a gente aprendeu lá no discurso do rei, né, que ele é gago, mas é muito legal, assim, porque na hora que eu vi, falei, cara, é o mesmo rei, né, é o pai da Elizabeth, né, é o mesmo rei que era o Colin Firth, né, naquele filme lá, que ganhou também, e aí eu estava pensando nisso, falei, cara, olha que interessante, é o mesmo personagem, completamente diferente, mas que serve aquela história de uma forma incrível, porque lá no discurso do rei, a gente precisava de um cara cheio de dúvidas e cheio de problemas, e a gagueira dele era o grande problema e tal, e nesse não, ele é um cara forte, ele já é o reizão, poderoso, e ele é o cara que manja de tudo e que está governando, né, reinando o país, e aí ele, e é o que o Ben Mendelsohn faz, né, ele é fortão, ele é um cara, mesmo com uma gagueira que ele coloca lá para dar aquela, né, aquela característica, e você vê que ele é um cara super de presença, que realmente é uma contraposição, não chega a ser uma ameaça, mas é uma contraposição ao Churchill, né, é bem interessante você pensar, fazer esses paralelos, né, com outros filmes, assim. É porque, nossa, é interessante ver, assim, como a história, ela se escreve de maneira irônica, assim, porque se você for pensar, o George VI, ele não foi criado para ser rei, porque a gente sabe na família real, quando o cara nasce primeiro, ele é criado para ser o rei, então ele tem uma educação diferente, ele vai para uma escola diferente, ele é criado de maneira diferente, isso não aconteceu com o George, ele era o cara que nunca seria rei, seria príncipe, e só. Daí o irmão dele renuncia para casar com a mulher divorciada, ele cai com a coroa na mão, um cara ainda jovem, as filhas pequenas e tal, e depois cai numa guerra, sabe, numa guerra mundial, e tem que se virar, então ele teve que dar o seu jeito, né, de um cara que não era para ser rei, super inseguro, ele tem que adquirir essa segurança de maneira muito rápida, porque assim é exigido dele, né, e a gente vê isso muito bem no personagem agora nesse filme, né, ele já está com outra postura, é claro que ele ainda é meio velhaco, né, primeiro ele escolhe não ficar no lado do Churchill e tal, mas depois ele vai para o lado dele, então, mas você sabe que, então, isso que é uma coisa interessante, às vezes eu sinto um pouco de falta disso, é justamente nesses filmes que tem esse lado político, o histórico do Churchill, né, porque eles comentam que o Churchill, ele foi um fracasso em vários momentos e tal, e que ele nunca... Não foi reeleito, não foi reeleito, na história dele, né, ele não foi, passou por isso, ele era um cara, assim, de muitas dúvidas e tal, mas o que ele tinha de virtude era justamente essa mobilização em torno de um ponto, né, que era o que ele era bom, que era num discurso, uma coisa muito mais pontual, agora quando você pensa nele num governante a longo, médio, longo prazo, ele escorregava, e aí, esse fator histórico dos erros dele e tal, a gente fica meio em dúvida, assim, porque, na verdade, o que dá mais a entender que as pessoas eram reticentes com ele, porque ele era um velho maluco que falava o que vinha na cabeça e dane-se, entendeu? Mas não, não era isso, ele tinha um histórico político problemático, sabe, ele passou por alguns problemas, então, quando eles simplesmente citam isso, você às vezes pode ficar um pouco desconectado do histórico de quem foi o Churchill politicamente, porque não à toa, apesar dele ter criado a mobilização para que a Inglaterra se fortalecesse para aí sim derrotar a Alemanha nazista e tal, ele não foi reeleito, ou seja, é um cara que mesmo tendo esse poder de mobilização, ele não era um governante de médio e longo prazo, não era. Tem que contar que ele era bem, não sei se racista seria a palavra mais adequada, mas ele era bem problemático nesse sentido. não vamos falar racista, mas era um cara contra a miscigenação, era um cara que não gostava de mulher, sabe, ele era bem misógeno, ele era bem misógeno, então, e assim, isso não é abordado em momento algum, tanto que, dá uma pincelada ali naquela primeira reação dele com a Elizabeth, que é o personagem da Lily James, mas bem de leve, assim, tipo, aparece que ele é só um velhinho xarope que não gosta de uma funcionária, por exemplo, mas ele era muito mais do que isso, sabe o filme, ele só pincela. Mas daí você me coloca no roteiro, o cara entrando num vagão de metrô, apertando a mão de um negro, levando mulher pra dentro de uma sala de mapa e fazendo todo aquele showzinho lá, cara, pra que isso? Sim, essa cena final pra que fazer esse revisionismo histórico, né? Achei desnecessário isso. Sim, a do vagão é muito... Forçado. É muito forçada. mesmo, né? Ela foi... Assim, eu lembro que eu vi o diretor comentando, né, que ele falou que, assim, o Churchill era um cara que de vez em quando ele sumia por algumas horas, assim, desaparecia, ninguém sabia onde ele tava e aí ele voltava. E aí ele falou que ele meio que juntou isso com o fato de que, aí colocou lá aquela coisa de que ele nunca tinha andado de metrô, como, né, uma forma de meio que falar, de conectar, de fazer ele se conectar com a população, né? E realmente, eu acho que, assim, desse ponto de vista, a cena, dramaticamente a cena ficou ruim, ficou forçada, ficou... Eu lembrei um pouco, apesar de ser melhor, né, porque faz mais sentido lá no Homem-Aranha, não lembro qual que é, que eles colocam, é... Acho que é no segundo, né, que é o povo de Nova York se junta e fica um momento meio pós-11 de setembro, lembra? Não sei se vocês lembram. Sim. Eu acho que é o dois. Ele foi um pouco, sabe, assim, meu Deus, isso é muito americanão pros americanos ficarem, ó, Nova York se une. Nesse caso também, assim, foi muito, ó, como estamos unidos e, né, sabe, mas ficou mais forçado ainda e ficou realmente um pouco... Ficou piegas e tudo mais. Só que eu acho interessante pensar, né, e analisar aquela questão que a gente fala, né, que o filme, ele é um reflexo de seu tempo, né, e eu acho que esse filme, ele é muito... Considerando que a gente tá num período do Brexit, né, que é a saída da União... da Grã-Bretanha da União Europeia, eu acho que ele é muito, de certa forma, ele consegue fazer, mesmo que de forma ruim, e com todo o discurso do filme, um filme anti-Brexit, né, ele meio que leva pra aquela época uma união que a Europa tava tendo, que a Grã-Bretanha tava tendo com a Europa, no sentido de salvar de outros nazistas, de, né, enfim, não se permitir deixar levar e tal, e tentar salvar, né, as colônias que a Alemanha tava conquistando, colônias não, os países, né, que eles estavam tomando, ele é um filme que passa essa mensagem, né, uma mensagem da Inglaterra como parte da Europa, do Reino Unido, como algo que faz parte da Europa, e hoje, como a sensação é contrária, ele consegue marcar essa mensagem, e eu acho que, inclusive, o Dunker, que passa a mensagem quase oposta, né, ele não consegue passar essa mensagem de, ele passa uma mensagem de britânicos são maravilhosos, é super apaixonado pela Grã-Bretanha, e esse não, apesar de ser centrado no Churchill, ele passa uma mensagem de Europa Unida, né, que, e daí ele é interessante por isso, assim, analisando no contexto em que ele foi produzido, ele é bem bacana, eu acho, assim, então eu tenho minhas ressalvas, sei dos pontos negativos, mas eu achei interessante essa mensagem dele, toda essa questão extra-filme, né, dele. Não, mas assim, foi uma das birras que eu tive com o Dunkerque, por exemplo, porque, a gente, é óbvio, assim, eu penso um pouquinho diferente de você, e eu acho que a gente tem que saber separar o discurso do personagem do discurso do filme, eu acho que mesmo a gente estando aqui em 2018, eu acho que é difícil a gente mudar uma coisa que historicamente não foi daquele jeito, né, mas eu acho que o tom do filme tem que dizer outra coisa, mesmo que o personagem esteja dizendo, ah, os negros tem que morrer, mulher não pode trabalhar, o tom do filme tem que ser o contrário, né, a gente tem que saber separar uma coisa da outra, e foi o que aconteceu, assim, no Dunkerque, eu acho muito problemático esses filmes saudosistas pra guerra, sabe, patriotismo exacerbado, sabe, aquele filme que você termina de assistir, você quer ir pra guerra, lutar, eu acho complicado isso, e às vezes, eu sinto isso no discurso do Churchill, entendeu, eu não quero paz, eu quero vencer, só que eu, depois que eu convivi, eu tenho um amigo em inglês, depois que eu convivi com ele, eu entendi, assim, que esse patriotismo que eles têm não é tão nocivo, assim, eles são assim mesmo, sabe, esse meu amigo, ele falava assim, ah, eu amo a rainha, eu falo, cara, por que você ama a rainha? Porque ela cuida do país, ela é a rainha, eu, tá, mas você conhece a rainha? Pra você amar ela? Não, mas eu amo a rainha, tá, beleza, então assim, eles nascem com essa inclinação, sabe, eles amam o país, não é igual o Brasil, a gente só usa bandeira brasileira aqui na Copa, você não vai ver uma pessoa andando com a camiseta estampada de bandeira durante o ano, não existe isso, só que lá fora existe, entendeu, eu tenho um pouquinho de ranço, mas hoje eu entendo melhor, entendi, é não, é verdade, faz sentido, e eu até separo um pouco isso, porque a gente sabe que o Churchill é o Churchill, ele não reflete o pensamento de um país inteiro, né, de uma ilha inteira, mas interessante isso que você falou. Gente, sensacional essa discussão, acho que o filme, ele daria pano aí pra manga, pra mais coisa, né, pra gente falar aqui, mas como temos mais um filme pra discutir nesse lindo podcast, então vamos dar aquela nota, né, pra gente carimbar aqui, quanto que o Cinemação vai fechar com o Destino de uma Nação, fazendo todas essas ressalvas que a gente fez, então eu vou pedir pro Fernando começar aí, Fer, vamos começar aí com sua nota de 0 a 5, quanto que você vai dar pra o Destino de uma Nação? Rapidinho, eu vou dar 3, por conta da parte técnica, eu acho a parte técnica impecável, você falou muito da questão da montagem, o sacode que ele faz, que são muito fluidos, coisa que o Joe Wright, ele faz isso em todo o filme dele, ele decupa perfeitamente seus filmes, a cinematografia é fabulosa, o design de produção é dos mais belos que eu já vi, mas o roteiro eu acho péssimo, acho, ele tem escolhas assim, muito ruins, ele tem uma escolha boa, que é focar no período histórico muito curto, mas ele escolhe mal os elementos que ele joga no filme e acaba deixando o filme inchado, aí me cansou, eu fiquei cansado vendo o filme e não senti nenhuma, mas tem um senso de urgência, então vou manter a minha nota de três estrelas. Ótimo, muito bem, eu vou emendar aqui com a minha nota, vou acompanhar o Fernando aqui, vou também dar três estrelas para esse filme, faço das palavras do Fernando as minhas, assim, eu senti realmente que ele é muito bom na parte técnica, mas faltou algumas coisas justamente nessa parte de narrativa e tal. E só acrescento, além do que o Fernando falou, eu acrescento a parte que a gente falou aqui do senso de urgência mesmo, que eu acho que para um filme de guerra que está passando a sensação tensa, que precisa ser tomada decisões rápidas e tal, eu acho que ele dá uma escorregada e às vezes te deixa muito confortável na cadeira quando de repente você deveria estar na ponta dela falando, caraca, caraca, quanta coisa que esse cara tem que resolver de uma vez só e tal e eu acho que isso ele escorrega. Olha a bomba! Olha a bomba! É isso aí! Marina, vamos para a sua nota de 0 a 5? É, a gente está muito em sintonia hoje, eu só não vou dar 3, vou dar 3,5, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas assim, esteticamente o filme é muito bonito para mim, eu gostei muito da fotografia, o design de produção, figurino, maquiagem e esse meio pontinho que eu vou dar mais é para as atuações de fato. Ah, legal! O protagonista está enganando bem que ele é o Winston Churchill, está impecável no papel, até os atores coadjuvantes dentro das limitações do roteiro eles conseguem se virar bem no papel, existe um trabalho de entonação de corpo, de ambientação muito bem feito nesse filme, então minha nota é 3,5. Muito bem! Dani, vamos fechar aí? Sim, sim, e eu tinha anotado aqui e combinou com o da Marina, eu gostei um pouquinho mais do que vocês, não tem mais o que falar de pontos negativos e positivos e tal, eu lembro que quando eu vi no cinema mesmo eu falei gostei e fiquei meio na dúvida e esse papo me ajudou a sintetizar no 3,5 também, então vai 3,5. 3,5, está aí. Então se a gente pegar aqui as nossas notas 3 do Fernando 3,5 do Dani 3 meu e 3,5 da Marina estamos carimbando aqui para o destino de uma nação a nota de 3,25 olha aí, um filme que está ali na média e tal com certeza não é o nosso favorito para levar o Oscar de melhor filme, né? Não mesmo. Não mesmo. Não mesmo? Talvez um deposto, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. So, can I ask you a hypothetical question? Oh, dear, I don't like hypothetical questions. Well, I don't think you're going to like the real one either. Do you have the papers? Not yet. Oh, gosh, oh, gosh, because you know the position that would put me in, you know, we have language in the prospectus. Yeah, I know, I know that the bankers can change their minds and I know what is at stake. Chegava aos cinemas no dia 12 de janeiro de 2018 o filme The Post, o filme recheado de pessoas que são clássicas, né? Dentro do mundo cinematográfico. A gente está falando de Steven Spielberg, a gente está falando de Meryl Streep e a gente está falando de Tom Hanks. Tipo, só essa trinca aí já dava a realeza de Hollywood, né? Então, com certeza já chegou com algum glamour, né? Em cima desse filme. Até porque foi a primeira vez que o Tom Hanks contracenou com a Meryl Streep. Também tinha um viés aí, né? De curiosidade. Como é que esses dois iam ficar na tela, se iam ter sinergia e tal. E é óbvio, né? Que com toda a carreira que eles tiveram, a gente conseguiu ver realmente dois atores muito sóbrios, muito tranquilos ali na tela. Retidos, né? Eles estão tipo... Eu achei perfeito, mas enfim, vamos lá. Perfeito. Queimando pauta. É, queimando pauta. Bom, o The Post, né? Que foi feito aí com um budget de 50 milhões de dólares e ele já arrecadou aí no mundo 83 milhões de dólares. É um filme que não está chamando tanto o público quanto o Destino de uma Nação, né? Que a gente acabou de falar. Mas é um filme que tem algumas coisas ali dentro dele que esbarram na mesma sintonia do Destino de uma Nação, né? Então, pra gente começar esse papo aqui sobre o The Post, Dani, vamos trazer aí pras pessoas quem é que completa essa ficha técnica do The Post. Sim, sim. The Post, A Guerra Secreta, né? No Brasil ficou The Post, A Guerra Secreta. Tem a direção do Steven Spielberg. Geralmente eu cito mini currículos dos nomes, me recuso, então, por favor, me recuso a ficar citando filmes de Steven Spielberg. O roteiro do filme é da Liz Hanna, que é uma roteirista um pouco jovem, ela fez uma série chamada Guidance e outros trabalhos menores. E o Josh Singer, o Josh Singer, ele ganhou o Oscar já como roteirista e como produtor do Spotlight. Então já dá pra atender porque que esse filme, né? A gente gostou desse aqui que eu acho que a gente gostou mais. Mas enfim, tô queimando falta de novo. A fotografia do filme é do Janusz Kaminski, que é um grande diretor de fotografia e parceirão do Spielberg. Ele fez Minority Report, a lista de Schindler, soldado Ryan e vai estar no Jogador Número 1 que sai esse ano. Então, um grande parceiro do Spielberg. A edição do filme é da Sarah Broshar, que é a primeira vez que ela assina a montagem ou edição de um filme e do Michael Kahn, que é outro parceirão do Spielberg. Então ele tem aí Minority Report, Soldado Ryan, Jogador Número 1, todos esses filmes aí. Ele também sempre trabalhou na montagem desses filmes com o Spielberg. Outro parceiro dele tá na trilha sonora do filme, que é o John Williams, né? John Williams, trilha sonora desse filme é do John Williams, então também não dá pra me recuso a citar currículos do John Williams. E aí no elenco a gente tem Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, o Bob Odenkirk, nosso querido Saul, né? Saul Goodman, lá do Breaking Bad. Tem a Alison Brie e o Bruce Greenwood, entre muitos outros atores, mas pra citar os principais. Perfeito, olha aí. Então eu acho que tem alguns pontos interessantes na ficha técnica. A primeira, obviamente, que depois dessa trinca dourada, a gente pode até falar um quarteto, né? Porque a gente tá falando também de John Williams, então certamente já estamos falando aí do que são hoje, o que seria, né? A nata dos profissionais de Hollywood. A segunda coisa interessante é justamente que o Dani já começou a falar também, que é o roteirista de Spotlight. E o filme, ele já tem muito disso, né? A gente consegue já perceber, pra quem assistiu Spotlight, que é um filme essencialmente de investigação, de jornalismo e tal, a gente consegue ver aqui, no The Post, essa raiz que vem lá do Spotlight. E até por isso, não me surpreendeu também a indicação dele pro Oscar, né? Porque parece que tem algumas coisas aqui nesse Oscar que estão se repetindo do ano passado. Ele é muito, esse filme, ele é muito, muito Oscar Bait, né? Oscar Bait. Só que tem alguns Oscar Bait que você fala assim, ah, Oscar Bait ficou mais ou menos, só botaram um monte de gente. Nesse não, pelo menos combinaram muito bem, na minha opinião, né? Os talentos de todo mundo aí. Então, assim, se é pra ser Oscar Bait, que seja uns filmes assim, né? Bom, e aí o filme que é dirigido pelo Spielberg, a gente tinha falado no primeiro podcast aqui do ano que o Spielberg chegou já esse ano com o The Post, mas ele vai vir também com o Jogador Número 1, que são dois filmes completamente diferentes um do outro, né? Então, a gente tem aí essa sensação de que o Spielberg, ele ainda gosta de fazer alguma coisa pra encantar ali os jovens, os adolescentes e tal, mas que ele gosta também de fazer alguma coisa um pouquinho mais pé no chão e tal. E esse filme, além de tudo, ele tem esse ar também quase que biográfico também, né? A gente pode dizer é uma história real, não mergulha exatamente ali na história dos personagens que estão ali, mas ele mergulha numa situação que aconteceu real nos Estados Unidos e aí eu queria pedir aqui pra Marina trazer pra gente a sinopse, né? Do que fala The Post, Marina? Senta que lá vem história. Kay Graham, a personagem da Mary Streep, é dona do The Washington Post um jornal local que está prestes a lançar suas ações na Bolsa de Valores de forma a se capitalizar e, consequentemente, ganhar fôlego financeiro. Ben Bradle, personagem do Tom Hanks, é o editor-chefe do jornal, ávido por alguma grande notícia que possa fazer com que o jornal suba de patamar no sempre acirrado mercado jornalístico. Quando The New York Times inicia uma série de matérias denunciando vários governos norte-americanos e mentiram acerca da atuação do país na guerra do Vietnã, com base em documentos sigilosos do Pentágono, o presidente Richard Nixon decide processar o jornal com base na lei de espionagem de forma que nada mais seja divulgado. A proibição é concedida por um juiz, o que faz com que os documentos cheguem às mãos de Bradley e a sua equipe, que precisa agora conversar Kay e os demais responsáveis pelo The Post sobre a importância da publicação de forma a defender a liberdade de imprensa. Olha aí, que sinopse! Ótima sinopse, deu pra entender tudo, perfeito. Bom, vamos começar então falando um pouco sobre o The Post, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, obviamente, vai ser essa comparação com o destino de uma nação, né? Que a gente acabou de discutir. Mas a gente já percebe uma linha similar aí dos dois, que é basicamente tomada de decisão em cima de pressão, né? Basicamente é isso. A gente ainda tem como pano de fundo a guerra e tal, só que no destino de uma nação uma coisa muito mais vívida ali, né? Pra aquele ambiente, pra aqueles personagens e tal. E aqui é uma coisa um pouco mais distante, porque eles estão falando de guerras, inclusive, que já passaram e tal, de outros governantes que infringiram alguma lei e tal. Então eles estão discutindo quase que a história dos Estados Unidos quanto às guerras. Eu acho que não só... Eu acho que não só isso. Como eles estão falando... A gente tá olhando o ponto de vista do americano. É isso mesmo. O americano não sabia o que rolava lá no Vietnã. Pra eles era uma guerra muito distante mesmo. Eles não tinham muita informação do que acontecia. Então era meio nublada a coisa, né? Perfeito. E é interessante pensar... Acho que o principal motivo, na verdade, desses dois filmes estarem juntos nesse podcast é que os dois são filmes em ambientes... Se dão basicamente em ambientes fechados, salas, pessoas conversando, diálogos e as coisas acontecendo, né? Não são filmes com cenas de ação, né? Eles são muito com esse mesmo processo, né? E tal. Mas eu acho interessante como que, por exemplo, se é pra fazer algum paralelo e comparação, no Destino de Uma Nação, o diretor, ele focou um pouco muito mais na pressão, na escuridão, né? No posicionamento da câmera. E no The Post é muito legal como que o Spielberg nunca para a câmera. Então, mesmo sendo lugares fechados e salas, ele meio que amplia essas salas, né? Porque a câmera tá dando volta, tá passeando, tá não deixando ninguém quieto. Então, é muito legal isso, porque é uma outra forma de vencer a limitação do espaço, né? Porque quando você tem um espaço, só uma sala, só salas, né? E o filme é basicamente os diálogos, sei lá, um diretor menos experiente, ele vai lá e bota a câmera parada e aproxima e faz cortes. E nesses dois casos, a gente tem filmes com escolhas interessantes, mas são completamente não, mas bastante diferentes umas das outras, né? E as duas têm as suas funções, né? É bem legal isso. Ah, o Spielberg, falar do Spielberg é até redundante, né? Ele fica até meio sem graça de falar de um diretor tão fantástico como o Spielberg. Mas ele tem uma coisa que eu acho tão, eu acho legal da câmera do Spielberg aqui nesse filme, é como ele trabalha bem a movimentação dela, porque ela é muito fluida. o Daniel até falou que ela é energética, mas ela não é frenética, assim, não é aquela coisa que a câmera fica passando pra lá e pra cá e corte rápido. Ela é cadenciada, mas ela se movimenta, ela não fica parada. E aí, quando ela faz aquele, ela faz o contra-pronger, que ela tá com aquela câmera de cima pra baixo, e aí você consegue ver a movimentação do escritório, eles mexendo naquela documentação, aquele papel, aquele monte de papel, aquela bagunça, e eles desesperados pra arrumar aquilo e o tempo correndo, senso de urgência, coisa que o filme anterior não teve, e aqui ele consegue criar um sentido de urgência apenas colocando, fazendo um contra-pronger, e quando ele faz o contra-pronger, que é o de baixo pra cima, a gente consegue ver a tensão na expressão, como se nós estivéssemos esperando o resultado daquilo, mesmo a gente sabendo qual é o resultado, mas a gente cria essa expectativa apenas com o movimento de câmera do Spielberg. Então, é aí que a gente separa os meninos dos homens, sabe? Essa hora que a gente vê o diretor que sabe trabalhar a decupagem, que sabe colocar a câmera no lugar certo, no momento certo, e... Ah, aí tá falando do Spielberg, né, que é um dos maiores diretores, não é da atualidade, é de todos os tempos, sabe? Então, é absurdo o que faz esse filme. E é muito legal que, assim, eu já fui bem chato com o Spielberg, mas quando se trata das grandes aventuras, né? Recentemente, os filmes que ele fez com grandes aventuras, meio pra toda a família, entre aspas, eu tive minhas ressalvas, mas os filmes desse tipo, né, ou a gente pega A Ponte dos Espiões, que foi o anterior, é impressionante, né, o que ele consegue fazer, e nesse ele tá, assim, bem, assim, não sei, eu acho que ele tá no ponto certo, ele conseguiu fazer uma coisa, até pela questão, né, da personagem da Mary Striep, que a gente pode falar depois e tal, né, sensacional. E a outra questão que é justamente o fato de, como no Destino de uma Nação, a gente tem um Churchill que tá praticamente dentro de um bunker, fechado, tomando decisão, junto com seus militares, não sei o quê, aqui a gente tá falando de jornais gigantes que tão correndo atrás de papelada pra comprovar, pra ir atrás da história e tal, então, assim, você perde, perde, né, totalmente aquele senso claustrofóbico, mais você ganha e você ganha em dinamismo. Isso é uma virtude, realmente, porque com a câmera do Spielberg você consegue ter esse senso realmente de urgência de uma forma muito mais mais fácil pro espectador. E eu gosto como a câmera dele tá sempre perseguindo os personagens, seja num corredor, ele usa alguns planos de sequência, vários planos longos, assim, acompanhando uma pessoa que entra aqui, aí essa pessoa sai de tela, ele já acompanha a outra que tá vindo de lá, mas a câmera nunca interfere no que tá acontecendo, né, só tá ali observando, perseguindo o tempo todo atrás daquela pessoa e eu acho que o roteiro é bem mais generoso com os personagens, assim, ele dá tempo às coisas e dá pra ver o arco dos personagens se desenvolvendo de forma mais clara, como a gente não vê no destino de uma nação, né. Sim, exatamente. E ele é muito, e ele é muito feliz ainda em contextualizar historicamente essa história, né, porque a gente tá falando de um jornal ali, mas a gente tá falando de anos 70, tem até uma pontinha do movimento hippie ali acontecendo. Sim, é verdade. Porque a gente sabe que o Nixon foi, teve um mandato muito problemático, muito polêmico e o movimento hippie foi até um movimento que brigou bastante com ele nesse período. Sim. E até nesses detalhes ele consegue pontuar bem, colocar essas questões ali, eu achei ele muito generoso nesse filme. E sabe um negócio que eu acabei de pensar? Muito interessante como a escolha do Spielberg pra mostrar o Nixon, né, que assim, é uma pessoinha numa janelinha que você vê lá de longe. E é sensacional isso, porque, se pensar aqui no outro que a gente falou, você pega um político super icônico, super famoso, super importante, e coloca tudo nele, coloca um melhor ator, com a melhor maquiagem, não sei o que, nesse assim, ele não é importante, claro, ele é importante dentro do contexto, mas não estamos contando a história dele, então eu não vou nem me preocupar em registrá-lo, né, assim. Não, mas Daniel, sabe o que foi genial nessa opção dele? Porque foi justamente esse registro de chamadas confidenciais que derrubou o Nixon. Exato. Foi a prova que eles reuniram durante o escândalo lá de Watergate, que eles até pontuam no finalzinho do filme, Pentagon Papers, foi isso que acabou com a moral do cara, sabe? E ele, ah, então vou mostrar ele desse jeito, fazendo ligação que ele não devia estar fazendo, né? É, perfeito. Porque o Spielberg só mostrou que o americano ainda não engoliu esse cara. É. É, não engoliram essa, como que a gente chama aqui no Brasil, essa corrupção que esse cara fez aí, né? É, é. Sim. Não, e isso é interessante, porque assim, ele, até essa visão de colocar o Nixon de longe, vamos tentar trazer, assim, inferiorizar ele, né, mostrar como é um cara patético, é, sabe, discutindo, proibindo o jornalista, dando xiliquezinho e tal, tipo, tudo isso é muito interessante dele fazer nesse momento, como o Dani falou também, né, o filme é fruto do seu tempo, a gente tá falando de um momento em que os Estados Unidos passam por um problema político muito conturbado em que tem um presidente xiliquento também, né, então, mais ainda, né? Total. Mais ainda. Não, e a voz, e a voz que aparece nessa gravação é a voz do próprio Nixon, isso que é o mais bacano, é a voz do próprio Nixon, que foi, ela foi gravada, divulgada pro mundo inteiro, e o Spirwell utilizou essa voz no filme, e se ele tivesse colocado a voz do Trump ali, funcionaria de qualquer jeito também, porque... Mas ele ia ficar muito caricato, né? É, e assim, esse filme, ele veio na hora certa, no momento certo, e você percebe que tem algumas cenas, assim, que você percebe que a Mary Strieff falou, ó, eu quero essa cena no meu filme, se não tiver essa cena, eu não participo. É muito claro ali, e eu acho bacana isso, porque é... É, nunca ele tá falando da Mary Strieff, né? A Mary Strieff é... É uma das grandes... É, uma rainha, então, ela pode chegar pro Spirwell e falar, ó, eu quero uma cena desse jeito, mãe, aquela cena da escadaria, que é linda, linda, linda. Ela quase, ela quase chega assim no piegas, mas ali o Spirwell dá uma segurada, sabe? Ele segura um pouquinho pra não ficar piegas, mas a cena, ela é bonita e ela é emblemática e ela tem um poder tão grande, porque ela para a história pra mostrar aquele trechinho, mas ele sabe fazer, ele faz... Chega a emocionar aquelas cenas, tipo, as meninas olhando pra ela, o olhar admirado, né? E olha como ela combina perfeitamente com outras duas... Que eu me lembro, né? Dois momentos em que acontece quase que o contrário, de certa forma. Porque tem dois momentos em que mostra a Mary Strieff entrando em uma sala e sendo cercada por homens. Então, assim, dois momentos em que uma porta se abre, ela é a única mulher e é um monte de homem em volta dela. E tem um outro que ela passa por um monte de mulher que seriam as esposas, né? Esperando lá fora e ela passa por elas ainda sem ser famosa, meio que sem ser olhada, talvez, ou sendo olhada mais com estranheza do que outra coisa e entra numa sala só de homens, né? E o filme todo ele é carregado de pequenos momentos que vão pontuando essa questão da mulher, assim, do tipo... Por exemplo, logo no começo eles falam da perda... Eu até anotei em algum momento. Falam que o jornal tá perdendo a audiência feminina e que eles precisam ir no casamento da filha do presidente, né? Porque o que ganhava a audiência feminina era fofoca, né? Era celebridade. Aí tem um momento que estão as mulheres, os homens, nesses jantares e aí eles começam a falar de política, de economia e aí todas as mulheres levantam e falam ai, vamos deixar agora a nossa deixa pra irmos tomar o café. Então aquela coisa... Aí você vai olhando e você vai falando gente, a personagem da Kay Graham ela tá nesse... Ela tá passeando, ela tá saindo de dona de casa que foi criada pra ser dona de casa que foi criada num ambiente pra não fazer nada da vida pra ser uma mulher que comanda um dos maiores jornais do Brasil... do país, dos Estados Unidos. E é muito interessante como é sutil, o Spielberg só vai pontuando, assim, não tem um momento e combina com a atuação do Tom Hanks e da Mary Strieff principalmente que eles tão super concisos, né, super... Tem vários momentos que outros atores extrapolariam ou fariam um discurso ou fariam uma coisa quase que chorando e eles não, eles tão super... A Mary Strieff tá genial, assim, ela tá super concisa, né, ela é sutil de uma forma muito legal, assim. E a virada da personagem, a virada dela é a coisa mais linda porque ela passa o filme inteiro sofrendo o Man Explaining. Ela tenta falar e o cara vai e fala, repete a mesma coisa que ela disse como se a opinião dele tivesse mais valor do que a dela e o filme inteiro. E no final, quando ela... Quando cabe a ela a decisão, todos os homens se calam diante dela. Ela fica em silêncio, todo mundo fica quieto esperando a palavra dela e ela segura e aí o Spielberg segura e o Spielberg vai transitando a câmera entre ela no telefone, entre os outros personagens com o telefone na mão e aquela angústia até que ela dá a palavra dela e todo mundo meio que se derruba, assim, tipo, a voz dela finalmente é ouvida. E o movimento sutil de câmera, assim, ele parte de um plongé para um contra-plongé e essa mulher cresce na tela, sabe? Para mim, que sou mulher, tem frase que chega arrepia a espinha. Ai, vamos nos dividir porque agora é papo de homem e para lá é papo de mulher, sabe? Chega a me dar rança escutar isso. Quando ela cresce na cena, sabe? Eu acho isso tão empoderadora. Nossa, incrível, assim, pagou o filme para mim. Ver esse arco tão bem construído. É isso que o Daniel falou mesmo, assim, são pequenos momentos porque a vida da gente é isso, gente, não é ação o tempo inteiro e não é marasmo o tempo inteiro. Então, a gente é construído de pequenos momentos aqui e ali que vão criando esse arco de mudança durante o roteiro, né? E dá para ver essa mudança dela, assim, até o jeito como ela olha para as pessoas meio de baixo e aquela voz quase que sussurrada querendo sair e ela não consegue. E eu notei isso até no design de produção, no figurino, na fotografia. O filme é predominantemente azulado, os ambientes e até a roupa, assim, eu não vi nenhum homem que não estivesse com uma camisa e uma gravata azul nesse filme. Eu até fiquei reparando, será que vai aparecer alguém de outra cor? E a Kay, durante o começo do filme, ela usava muita cor azul, muita cor azul. Mas esses momentos em que ela estava em casa, que é o reinado dela, onde ela manda, onde ela não precisa estar se provando para ninguém, ela usava amarelo e a casa era toda solar, sabe? Sempre uma lâmpada amarela, uma luz amarela e dava aquela sensação de aconchego, de coisa boa. E aí, da segunda metade do filme para frente, que ela vai mudando de postura, ela começa a usar essas cores mais vivas, mais fortes e esse tom de azul vai desaparecendo, assim. Então, cara, que personagem linda, maravilhosa. Você falou, Mari, você falou da iluminação, eu acho muito legal essa questão dessa luz que vai entrando pela janela, porque, assim, é um ambiente muito sombroso, que eles estão investigando, e aí aquela luz representa aquela frestinha de luz, sabe? Aquela coisa, aquela esperança. Esclarecimento, né? Isso, que vai entrando aos poucos, você vai iluminando e você vai começando a enxergar, e quanto mais eles vão enxergando, mais a luz vai se expandindo, e no final o filme acaba bem claro, assim, a Mary Strieg com uma roupa clara, a céu aberto, é muito bonita essa construção que o Kaminsky, apesar de eu achar o Kaminsky, ele tá meio que num template pronto, sabe? ele tem um template pronto pra filme do Spielberg, então ele joga o template na tela e sai aquela fotografia meio padrão, mas apesar de ser padrão, assim, até que você ia ver uma coisa diferente dele, funciona, 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 funciona muito bem. e não é à toa que a cena inicial do filme, assim, é bem escura, né, lá na guerra do Vietnã, eu achei bem dirigida essa sequência de guerra, lá, assim, não me causou muita confusão, deu pra entender o que que tava acontecendo, tem alguns cortes rápidos, uma câmera meio tremida e tal, mas é engraçada essa metáfora do começo do filme, né, os soldados americanos se camuflando, sim, é verdade, se camuflando na guerra, né, que é basicamente o que o governo tava fazendo há mais de 30 anos, né, maquiando as coisas pra ninguém perceber, então nesses detalhes, assim, o filme é muito coerente, é muito bom. É o filme, não é o relatório completo, mas tem mais 4 mil páginas. São eles em ordem? Não acho que não. Não há números de página. É, é onde as cartas de segredo foram, minha source tinha que cortá-las. Nós devemos retirar no frio. Ben, como é que devemos camuflar por 4 mil páginas? Eles não são até organizadas? Os times tiveram 3 meses, não há jeito que possamos possivelmente... Ele está certo, mas nós temos mais de 8 horas. Nós poderíamos ir para a cidade, então nós teríamos 10. Ei, por os últimos 6 anos nós já estávamos jogando catch-up, e agora, graças ao presidente dos Estados Unidos, que, por exemplo, já está tomando uma fita toda pela primeira amenda, nós temos os alimentos, não temos nenhuma competição. Há tantas histórias em aqui, os times não se enxeram a surpresa. Nós temos 10 horas até a deadline, então, nós começamos. Eu tenho um pequeno problema com esse filme, que é o que eu acho que o roteirista trabalhou melhor em Spotlight, e aqui, como você tinha dois atores de peso, eu até acho que a Meryl Streep, ela se sobrepõe ao Tom Hanks nesse filme. Ela engole, né? Ela engole, ele tem que ser político aqui, né, Fernando? Para a gente não perder a oportunidade de um dia entrevistar o Tom Hanks, entendeu? Tem que pensar lá na frente. Corta isso, corta isso. Mas o que eu acho, assim, que em Spotlight ele trabalhou melhor e aqui ele perdeu um pouquinho a mão, foi justamente a parte de investigação em si, sabe? Eu acho que todo aquele arco de quando eles conseguem chegar na parte dos documentos, eles trazem o documento, começa a ler, escrever e tal, eles focam ali em mostrar a parte legal, né? Pô, isso daí vai ter que, vamos publicar e aí vamos ter o problema legal ou não e tal. Eles ficam focados nisso, eles esquecem um pouco de mostrar justamente a reação das descobertas, entendeu? E aí, porque assim, o jornalismo, quando eles soltam essa belíssima frase que o Fernando até trouxe pra gente no começo do podcast que o jornalismo ele é feito para os governados, eu acho que seria importante também, inclusive, pro peso do filme, a gente vê justamente esse trabalho jornalístico que é feito para os governados, entendeu? A gente sentia a dificuldade do cara ir atrás e tal, e aí é, assim, me pareceu uma coisa, uma solução muito fácil, até, sabe, meio que sem, parece que o roteiro não quis queimar muito a cabeça desenvolvendo isso, o cara liga, encontrei um cara, liga pra outro. porque o filme foca mais na decisão, publicamos ou não, a gente vai gostar na decisão ou não, porque o Spotlight, eu sou fã zoca desse filme, porque a cadência que o filme tem, tem gente que até vai achar que esse filme é mais lento e tal, mas ele tem uma cadência pra explicar passo por passo, porque aos poucos você vai tendo dimensão, junto com os personagens, você vai tendo dimensão do tamanho do problema que eles estão lidando. Cara, você não tá falando de um padre, você não tá falando de dez padres, você tá falando de dezenas de milhares de padres, entendeu? E é o que eu gostaria de ver aqui no The Post e também a consequência disso sendo vivida pelo povo, porque a gente vê um pessoal erguendo placa no meio da rua, uns rips tocando música e tal, mas a gente não tem muita dimensão do problema. Mas é interessante que antes de aparecer a protagonista, eu concordo, só tô tentando encontrar um outro ponto, porque antes de aparecer a Kay, aparece toda aquela sequência lá na guerra e o cara voltando e aí logo no começo o filme já dá pra gente a dimensão do problema, né? Da mentira. Da mentira, né? Do tipo assim, o cara já chega e fala não, 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 tá tudo piorando, tá tudo piorando, tá tudo uma porcaria, mas aí ele desce o avião e mente pra todo mundo. E aí nisso você já tem a noção, ah, beleza, tá tudo, já tem a dimensão do que está acontecendo, já vi a guerra, é tipo, muito rápido, claro, mas assim, já vi a guerra, já vi o diálogo necessário, então vamos agora ser apresentados pra protagonista, e vamos aí entrar nessa questão de toda da decisão, né? E eu acho que o filme, o foco dele é muito na questão da mulher, né? Sim, sim. De ela ser mulher, de ela estar no medium sem ser tão... Panfletário? Como dizer assim? Sem ser tão panfletário, mas ao mesmo tempo sendo explicativo. Eu fiquei, no começo, eu lembro que eu saí do filme meio receoso, do tipo, puxa, precisava daquela fala da Sarah Paulson, né? Que faz a esposa do Tom Hanks, falando... Precisava. Então, isso que eu pensei, no começo, fiquei, putz, ficou muito explicativo, não, precisava, precisava de alguém virar e deixar escancarado pra pessoa falar, ó, pra você, parabéns, você é corajoso, entendeu? Você é bacana, vocês estão fazendo um trabalho legal, mas essa mulher, ela é muito foda, porque ela sofre o que as mulheres sofrem, porque ela nunca foi ouvida, ninguém dá mínima pra ela, tinha que jogar na cara, eu achei, depois de um tempo, não é porque a gente tá em 2018 que tá todo mundo esclarecido, não, tem muita gente burra ainda que não entende o que que tá rolando, né? Aí precisa dar um choque de realidade, né? Infelizmente, ainda precisa. Tem até um momento que o Spielberg ainda coloca, ainda dá mais uma forcinha ali, que ele inclui uma mulher negra na redação do jornal, assim, porque é muito pontual, bem raro, mas tem lá uma mulher negra no meio de um ambiente todo branco, né? Sim, o que o Rafa falou, eu concordo que o filme, ele acaba não mostrando essa questão jornalística, realmente, e é legal, seria legal ter, mas eu entendo que o roteiro, ele opte por não focar nisso, mas ele foca muito na questão de como funciona a máquina jornalística, como o Dan vai concordar comigo, ou não, espero que sim, que é a questão de como ele mostra, como funciona o trabalho do jornalístico, ele mostra o cara digitando lá, e ele aqui tá tomadura porque ele fica com aquele dedão duro lá digitando que tá no milho, e mostra como funciona, por exemplo, a diagramação da capa, e aquelas peças se encaixando, o maquinário funcionando, cara, isso é lindo, lindo, e a forma como ele... assim, eu não tô jornalista, mas eu sou apaixonado pela profissão, cara, eu tenho, eu tenho, assim, eu tenho uma paixão, e eu vendo isso, me deu uma coisa, tipo, caraca, como isso é legal, porque eu tô vendo isso acontecendo, assim, tô vendo como que funciona essa engrenagem, esse barulho, essa confusão, esse negócio, tipo, você precisa me dar o material até tal horário, porque senão não vai dar pra mandar pra gráfica, e aí vai aquele senso de urgência de novo, que funciona muito bem, eu acho, eu acho assim, a troca entre, vou falar sobre a investigação, vou falar sobre o mecanismo jornalístico, eu acho que a troca, eu acho que a troca funcionou, seria legal, se juntasse os dois, mas talvez ficasse um fio muito inchado, não sei, talvez um roteirista pudesse, mas não sei, acabou sendo uma troca, né? Sim, sim. E é demais também, assim, duas coisas, primeiro, foi numa época de muito glamour do jornalismo, hoje em dia, infelizmente, ninguém mais faz jornal com aquele monte de pecinha, porque não precisa, mas é genial como ele transforma numa coisa quase que de guerra mesmo, né? É quase, orquestrada, né? Orquestrada e com coisas sendo, sabe assim, todo um preparativo que em algum momento me lembrou, sabe aquelas cenas de guerra, de filme? Não, nem de estratégia, é do cara botando armadura, sabe? Aquela coisa do vai botando tudo pra preparar pra guerra, pra mim foi muito isso, né? E um negócio que eu queria comentar, que eu acho que é legal falar aqui, eu vi esse filme no cinema com duas mulheres comigo, a Yana, que trabalha comigo, e a Grécia, que todo mundo conhece das Matildas, daqui do Cinemação. E foi muito legal, porque assim, naquela primeira cena que a Kay tá falando super tímida e ninguém dá bola pra ela, e daí ela fala uma informação, ninguém nem ouve, daí o cara fala e daí todo mundo presta atenção e tal, elas estavam nervosas tipo filme de thriller, sabe? Filmes tempos, assim. E na obra, e aquele discurso não é nem a decisão, né? Que é a virada que o Fernando falou no telefone, é o momento em que eles estão todos na casa dela e daí ela fala, gente, esse jornal não é mais do meu marido, não é do meu pai, ele é meu, sou eu que decido, ela termina e ainda fala assim, e agora com licença que eu vou dormir, tipo, toda... Ai, meu Deus! Elas vibraram tipo o final de Copa do Mundo, sabe? E foi muito legal isso, eu queria compartilhar com vocês, porque foi muito legal ver isso, assim. Eu também vibrei muito, mas ver, né, as meninas fazendo isso foi bem interessante, assim, e é muito legal, porque acho que a parte mais legal do filme é aquele momento em que ela dá aquela lavada nos caras e pega, ergue a mãozinha, tipo, vou dormir com licença, né, tipo, que eu tenho mais... Cada um se ponha no seu lugar, por favor, que vocês estão na minha casa, eu vou dormir. Ai, eu quero muito falar essa frase um dia na minha vida. Meu sonho, minha meta. Exato, Oscar pra Meryl. Eu acho que é um filme muito emblemático, né, como a gente falou aqui, ele traz vários pontos da política americana atual, fala um pouco sobre toda essa luta pela voz, né, feminina, tem também toda a questão nostálgica, né, de montagem do jornal, então é um filme que ele pinça vários pontos e tal, por isso que, como o Fernando falou, eu também entendo essa parte, assim, deles não se debruçarem tanto na questão investigativa, mas eu acho que seria importante também pela questão final, né, pela grande frase final, quando eles terminam e tal, eu acho que seria importante pra gente sentir um pouco mais do impacto da mão dos governantes em cima dos governados, né, então eu achei que focou muito na questão simplesmente da notícia e do publicar ou não publicar, mas eu acho que é um bom filme, não é o meu favorito também, mas é um bom filme. E aí eu queria, pra gente terminar esse papo aqui, que obviamente, né, daria pra falar mais coisas, né, sobre ele, mas vamos, vamos aqui dar as nossas notas e dessa vez eu vou começar com o Dani, que já trouxe aí um, toda uma história por trás do filme, então eu queria também uma nota, Dani. Então, eu só não vou dar nota máxima, porque eu entendo essa questão da, de poder ter mostrado um pouco mais de repente a população, e porque, basicamente, porque assim, eu entendo o ponto de virada da Kay, mas, em alguma, eu senti falta de alguma, de repente, alguma coisa um pouquinho mais clara, sabe, pra gente sentir o momento em que ela deixou de ser a dona de casa tímida pra ser a mulherão da porra que vai lá e manda todo mundo calar a boca. É, eu acho que faltou um pouco, foi, é uma transição sutil que vai aos pouquinhos, mas eu acho que faltou um, sabe aquele momento que você fala assim, ah, beleza, agora virou a chave? Eu acho que faltou um pouco disso, apesar de ter adorado a forma concisa com que a Meryl Streep fez a personagem, né, ela não, ela conseguiu segurar de uma forma que só uma atriz com o gabarito dela conseguiria. Mas eu vou dar 4,5. Legal, ótima nota. Uma ótima nota. Vou até completar isso, porque eu acho que você tem razão nesse ponto que você levantou, e acho que aí também tá um ponto que é justamente assim, se eles tivessem mostrado um pouco mais do impacto dessas notícias na população, porque o impacto que eles mostram é tipo a população revoltada fazendo protesto, né? Se a gente tivesse sentido um pouco mais, talvez mesmo a mudança de chave sutil da Meryl Streep naquele momento, a gente pelo menos ia falar, pô, ela mudou porque a gente percebeu aqui como isso era grave, entendeu? Como tudo isso que eles fizeram era realmente grave, como isso lesou ali o povo e tal. Só que como a gente não tem muito isso, não tem a parte investigativa, não tem essa visão do povo e tal, a gente meio que fica, tá, e aí? Será que isso é realmente uma coisa tipo super perigosa, uma coisa super grave e tal, né? Então, eu acho que tem um pouco disso. Vou pedir pra Marina, então, dar sua nota de 0 a 5, Mar, quanto que você vai dar aí pra esse filme? Eu vou só voltar numa coisa que o Fernando falou, que esse filme veio na hora certa e tal, realmente, e não foi por acaso não, o Steven Spielberg, ele tava muito comprometido com esse tema, e ele correu pra que esse filme saísse a tempo dessa temporada de Oscar, pra ter a visibilidade que tá tendo, porque eu acho que mais do que falar de liberdade de imprensa, o amor que ele tem pelo jornalismo, acho que a gente tá vivendo um tempo de muita intolerância, né? Eles têm aquele presidente que tem, né? Que fala, as negras que falam, mas que reflete um cara muito intolerante. Sim. Então não é só pela liberdade de expressão, é por você aceitar a opinião do outro, entendeu? Não precisa concordar, mas você tem que respeitar. Então acho que até nisso o Steven Spielberg foi truqueiro na hora de realizar esse projeto. Eu vou dar quatro pro filme, porque eu tenho plena consciência de que se a Meryl Streep não estivesse nesse filme, ele seria bem mais fraco. Com o mesmo roteiro, com os mesmos artifícios, eu acho que a Meryl Streep ela adiciona muito peso pra esse filme. O Tom Hanks tá ótimo também, os outros personagens estão ótimos, mas a Meryl, aquela velha história, comercial de margarina, ela tá arrasando. Então minha nota é quatro. É verdade, tem razão. Se der uma margarina pra ela, a gente compra na hora, né? Ah! Muito bem. Fernando, quanto que você vai dar então pra The Post? Vamos lá. Antes de dar minha nota, eu só queria comentar um detalhe que a gente deixou passar, que o Michael Sturberg, ele tá presente em três filmes indicados a melhor filme nesse Oscar. Então, parabéns por um agente dele, que esse deve ser bom. O contato é bom. O contato dele deve ser bom, porque ó... Sim. Ele inclusive, acho que talvez não por esse, mas ele merecia até uma indicação ao Oscar de Arthur Codjuvante só por estar em três filmes, né? É verdade, o curso da obra. Porque ele faz personagens completamente diferentes, né? E bons, né? Personagens assim, completamente diferentes e você nem identifica o ator, né? Não é todo mundo que olha e fala nossa, é o pai do menino do Michel Pellas. Não, você não faz isso, né? Eu acho bem legal. Desculpa, até atrapalhei. Ah, só isso. Só que é dessa curiosidade que eu achei curioso. E agora, falando do filme, cara, deixa eu ver uma olhada aqui e falar do Spielberg, né? Só que eu acho que nesse filme o Spielberg, ele tava muito inspirado, assim como a Meryl Streep também tava muito inspirado. Ao mesmo tempo, não sei, eu senti o Tom Hanks meio padrãozão, assim, né? Tava meio no template dele, assim como o John Williams, que a gente falou pouco dele. A trilha, ela não é ruim, ela é boa, mas também ela é aquilo, né? Ela é, tipo, sei lá, aquele trabalho que ele recebe, faz rapidinho lá, bem feito, entrega. E quando a gente pensa num filme que tem Tom Hanks, Meryl Streep, John Williams e Steven Spielberg, sei lá, eu penso no melhor filme do ano, assim, no topo e sem contestação. É verdade. Não acontece, né? Tem que ser um poderoso chefão, né, cara? É, exatamente. E o filme não é, não que o filme seja ruim, ele tem elementos, assim, que são básicos e outros que se extrapolam, aquele padrão, e por isso eu vou dar quatro. Legal. Porque eu acho um filme importante, eu acho um filme relevante pra caramba, assim como o Spotlight foi relevante na época, eu acho que filmes, assim, que trazem uma mensagem libertadora, tanto na questão do jornalismo quanto na questão da posição da mulher no mercado, na política, no jornalismo, sempre tem que ter, sempre precisa existir, todo ano tem que ter um, dois, três, quatro, até que não há necessidade de existir, porque já vai ser o nosso status quo. É verdade. Mas enquanto a gente precisar falar disso, vamos falar, todo ano vamos falar. Ah, precisa falar sobre questões LGBT? Vamos falar. Ah, precisa falar sobre representatividade negra? Precisa falar, vamos falar. E esse filme, ele é um tipo de filme que ele fala aquilo que a gente precisa ouvir e com a qualidade de um diretor que despesa comentários. Por isso que eu vou manter minha nota de quatro. Perfeito, tá aí. Então, quatro, o Fernando tá dando e eu vou dar aqui também nota quatro pra esse filme. Vou seguir aqui a Marina e o Fernando. Eu também acho que o filme ele é muito emblemático pra história, como a gente já colocou, já fiz algumas considerações aqui. Acho que ele escorrega um pouquinho justamente na, como eu já falei, na parte investigativa. Queria ter visto um pouquinho mais disso. E realmente, a Meryl Streep nesse filme engole o Tom Hanks e a gente poderia ver um Tom Hanks um pouco mais... Essa troca de interpretação entre Meryl Streep e Tom Hanks, eu acho que a gente poderia ter visto mais da parte dele, porque ela realmente é de um primor que ela entrega os personagens, com uma sutileza e uma profundidade que só ela consegue dar. Então, ao mesmo tempo que você vê os personagens eles são até equilibrados, quanto a tempo de tela, porque ao mesmo tempo que ela tem lá uma cena muito icônica dela conversando com a filha, falando sobre o peso que ela tá sentindo de estar tendo que comandar um jornal que caiu no colo dela ali e tal, e você percebe o quanto ela tá frita, o quanto ela não quer decepcionar, o quanto ela também se sente amarrada, né, dentro daquela fase cultural que tá vivendo ali e tal, política que tá vivendo ali também. O Tom Hanks, ele tem alguns momentos dentro da história que ele poderia também extrair um pouco mais dessa emoção, desse peso do personagem dele e muitas vezes a gente acha que o personagem dele não tá sem peso nenhum, assim, tipo, ele só quer publicar notícia por publicar, porque, pô, é uma notícia que ele precisa publicar e pronto, acabou. E com certeza não foi isso, né, porque os dois foram pra tribunal, os dois passaram por momentos tensos ali, então eu acho que faltou um pouco mais desse peso dramático pro Tom Hanks. Parece até uma heresia, né, falar uma coisa dessa do Tom Hanks, mas... É... Acontece. Acontece, exatamente. Então se a gente pegar aqui o 4 do Fernando, o 4,5 do Dani, o meus 4 e os 4 da Marina, estamos carimbando aqui pra The Post 4.13, olha aí. Então hoje a gente falou sobre dois filmes e só pelas notas já dá pra ver aí que o termômetro do Oscar começou a se construir, hein? Então, vale a pena quem tá escutando a gente ficar ligado, porque a gente vai ter mais, né, a gente ainda vai falar sobre Me Chame Pelo Seu Nome, Lady Bird, Três Anúncios para um Crime, A Forma da Água, Trama Fantasma, né, vamos... Próximo podcast, vamos falar sobre super-herói, então tem muita coisa pra falar, então é bom ficar aí ligado nesse termômetro do Oscar, porque a hora que ele chegar realmente, a gente vai ter um podcast inteiro aqui falando sobre ele e certamente as pessoas vão conseguir entender porque que a gente achava que um filme merecia mais do que o outro, né, então vai pro cinema, assiste filme de Oscar que é muito bom também. Dicas para a sua semana no Plano Detalhe Plano Detalhe da semana, vamos aqui dar aquela dica sensacional, né, pros nossos ouvintes, pra que eles possam desfrutar, né, daquela... uma vida mais tranquila, mais saudável, né, mais cheia de cultura, com tudo que a gente traz aqui pra eles. Pressão pouca, né, é porque, meu, eu tô embalado aqui pelos filmes que a gente falou, então eu não espero nada menos de vocês do que um Plano Detalhe que mude a vida dos nossos ouvintes, ok? Começa com a Marina. Né? Vamos lá, eu vou começar, eu vou começar esse Plano Detalhe aqui e o Plano Detalhe que eu vou trazer aqui é um prazer, né, pra mim ter um espaço, um podcast que eu trabalho há tanto tempo e que eu possa vir falar aqui de coisas que eu gosto e tem uma coisa que eu gosto muito, um artista que eu gosto muito que eu nunca falei nos podcasts, olha aí, daí eu falei, não, preciso me retratar e aí eu quero falar sobre música hoje e o meu Plano Detalhe vai pra um álbum do cantor James Taylor que é o meu cantor favorito aí, eu fui, peguei um avião, fui até a França pra ver um show desse cara porque... Que? Pois é, porque eu sou apaixonado por ele, ele faz parte da minha história, as músicas dele fazem parte da minha história e aí tem um álbum dele que se chama Live at the Beacon Theater, vou deixar o link aqui no post pra quem quiser ver esse álbum, é um álbum ao vivo e é um, praticamente um cantor que nos Estados Unidos chamam ele como folk, né, assim, é um cara que basicamente toca lá seu violãozinho com a sua banda e tal, tem umas musiquinhas mais countrys assim e eu gosto muito do estilo de música dele, sempre acompanhou minhas vidas, até no nosso núcleo de amizade aqui meu e do Dani, a galera às vezes me zoa porque é um cantor antigo e tal, né, daí já viu, o pessoal às vezes não entende o romantismo, o último dos românticos, o gosto refinado pela música, o gosto refinado, não entende, então fica aqui minha dica pra você que gosta de uma boa música, James Taylor, acho que toda discografia dele que vocês procurarem é fantástico, mas pra quem não, talvez não conheça ou conheça uma música ou outra, as músicas mais famosas dele é You Got a Friend, né, que é uma música que já foi interpretada várias vezes, ele tem outra música que se chama Sweet Baby James e uma que eu gosto demais também que é Shower the People, uma música que fala basicamente pra você mostrar pras pessoas que você ama com amor, mostre as pessoas que você ama o seu amor por elas, basicamente é isso, então eu adoro o James Taylor, fica a minha dica aqui pra você que quer escutar uma boa música James Taylor. Marina, vamos dar um plano de detalhe agora, fantástico? Bora lá. Bora lá. Vou indicar três coisas, rapidinho. Opa! Só pra complementar aqui o papo que a gente já teve nessa onda britânica e tal, pra fazer uma sessão conjunta aí, eu tô batendo nessa tecla chata lá no Twitter faz um tempo, gente, assistam The Crown na Netflix, por favor. É uma visão muito linda, muito humana sobre a vida da Rainha Elizabeth e ela contextualiza bem as décadas de 40, 50 e 60 e na próxima temporada vai entrar a década de 70, então ela casa bem com esse filme O Destino de Uma Nação e também tem na Netflix O Discurso do Rei, eu acho que ainda tem lá, eu acho que é um complemento muito bom junto com esse filme O Destino de Uma Nação e Dunkirk também pra quem não viu, acho que combina bem pra você entender um pouquinho desse período histórico e pra quem é daqui de Goiânia, olha como eu tô sendo otimista, hein? se tiver algum Goiânia aqui escutando esse podcast, começou dia 7, gente, a Mostra Internacional de Cinema no Cinema Lumière aqui do Shopping Bouganville de Goiânia, começou dia 7, ela termina dia 21 agora e o tema desse ano é o amor, a morte e as paixões e tem filme de tudo que é lugar lá, baratinho, 8 reais o ingresso, se for meio, acho que paga menos ainda, então vai lá conferir, vocês que estão cansados de ver filme de super-herói que ficam reclamando e que só tem blockbuster aqui no Cinemark, dá uma passada lá, tem filme israelense, filme mexicano, tem de tudo lá, mas acaba dia 22, eu acho, então dá uma passada lá. Sensacional, muito bem. Fernandão, vamos aí pro seu plano detalhe, não é o plano sequência, tá? É só um plano detalhe, rápido. Eu cometi essa gafa e dá outra vez. Não confunde, Fê. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que gafa, cara. Mas vamos lá, eu vou dar dois, brevemente, porque um, se você tá ouvindo esse programa depois do dia 18, você não vai poder pegar, que é a exposição do Renato Russo no MIS, aqui em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som. Nossa, tô louco pra ele ver. É fantástico, cara, mas vai acabar dia 18. E eu acho que não vai prologar mais, porque já prorrogou umas três vezes já. Ah. É um negócio assim, eu sou um fã, assim, absurdo da Legião Urbana, do Renato Russo, tenho todos os álbuns, pelo menos duas vezes que eu comprei a Vux, depois comprei um box com todos. E assim, é uma curadoria, assim, fantástica, cara. Você vê a preciosidade do que o Renato Russo tem pra gravar, e ele escrevia tudo, e ele documentava tudo, e tudo isso tá escrito no diário dele, e essas cartas, esses documentos, todos estão expostos lá. ele praticamente decupa os álbuns, faixa a faixa, o tempo, do que fala, a música, a letra, o que ele quer dizer com aquilo, por que aquela faixa tem que vir antes daquela, e por que a primeira tem que ser a primeira e não a outra. É um trabalho, assim, fantástico, pra quem gosta de música, pra quem gosta de rock nacional, ou mesmo pra quem não conhece, de repente conhecer e ouvir alguma música, você tá ouvindo, você conhece, pelo menos as músicas do Renato Russo. Pode não gostar, mas você conhece. Talvez indo lá, você vai ver uma outra faceta do artista, que é uma coisa mais... E assim, mostra a parte pessoal dele, a vida pessoal e a vida profissional, como que ele trabalhava, como que era a metodologia de composição do artista, os instrumentos que ele tocava, a infância dele, é uma exposição fantástica, a pena que tá acabando. Então, de repente, você tá ouvindo depois do dia 18, mas até, e detalhe, dia 18 vai ter a despedida da exposição e vai ter um show de uma banda cover do Aborto Elétrico. Então, se você quiser curtir um showzinho, de graça, vai estar lá também. Então, essa é a minha primeira. É a minha primeira, porque talvez, não ter tempo de a galera curtir, então vou dar uma segunda, que é um pouquinho temático, porque como a gente tava falando de dois filmes biográficos, de eventos marcantes e que mudaram a história do país, que sai do mundo, eu tô lendo um livro chamado Eu Sou Malala, a história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã, que é a história da, não sei se vocês lembram, da Malala, que é uma menina de 12 anos que foi baleada, que ela defendia o direito da educação lá no Paquistão. E esse livro, ele é bacana porque ele conta a história do Paquistão também, pós a independência dela, como que ela, como se formou a cultura, a política do Paquistão. E tem uma frase que eu vou ler rapidinho, que vai mostrar a importância desse livro pra quem vive num país como o Brasil nos dias de hoje. fala assim, a ignorância permite que os políticos enganem as pessoas e que maus administradores sejam reeleitos. É uma frase do pai dela. É incrível, o livro é incrível, ele é muito bem escrito, ele é muito leve, ele é escrito em parceria com uma jornalista chamada Cristina Lamb, ela tem uma maneira muito fluida de escrever, mesclando eventos do passado com eventos do presente, e é uma narrativa gostosa, e a história da Malala é incrível, dela e do pai dela, das questões envolvendo o Paquistão e o regime talibã. É uma leitura que refresca um pouquinho o nosso desejo de um país educado, de um país onde a educação seja vista realmente como prioridade, porque é clichê falar, mas não adianta, o futuro vem da educação, não adianta a gente fugir disso. Então, quanto mais a gente se interar da importância da educação, melhor será o futuro das próximas gerações, já que a geração hoje não está lá grande coisa, não está lá muito boa. Porra, incrível, sensacional, cara, adorei seus planos e detalhes, incrível. Você vê, a gente traz aqui pessoas com cultura, daí uma indica amostra, outra exposição, livro, e a gente fica indicando canal de YouTube. É. É duro, viu? Não, em minha defesa eu tenho que dar a indicação toda semana, e chega uma hora que você fala, meu Deus do céu. Esgota, né? Esgotou tudo aqui. São Paulo é grande, mas nem tanto. É, então... Vamos lá, Dan, o que você trouxe para a gente? Então, eu vou indicar, na verdade, só um filme que eu ainda não tinha visto e vi recentemente. Gostei bastante, apesar de não ser o melhor dos diretores, mas ele, na verdade, assim, eu estava com ele para ver, não tinha visto ainda, aquele filme que está encalacrado, né? que é o Ave César, dos irmãos Coen, que é uma comédia, que eu acho que realmente não é o melhor filme deles, obviamente, mas eu me diverti muito vendo o filme, achei super interessante a forma como as coisas acontecem e tudo mais, e eu lembro que eu assisti porque no Twitter eu li alguém falando algo do tipo assim, se vocês estão com medo do filme do solo, do Han Solo, que vai ter esse ano, assistam o Ave César e vejam a atuação, como que é? Alden Ehrenreich, que faz o ator, faz o Han Solo jovem, né? E foi aí que me pegou e falei, quer saber, estou para ver esse filme mesmo, vamos lá, e eu vi, e realmente, você se surpreende, ele está muito bem no filme, ele atua muito bem, faz um personagem caipirão e tal, um cowboy, ele é um ator que faz cowboy, ele é super engraçado, e o filme todo é todo irônico, super irônico, super debochado, e você não sabe nem de que lado ele está, mas não é para estar de lado nenhum, muito legal, muito interessante, e ele é leve, um filme, sei lá, tem alguns filmes dos irmãos Coen que acho que são mais para você ficar, mais, esse não, é para você terminar e ir tomar um café e nem ficar, sei lá, não ficar refletindo tanto, ele é um filme leve, e eu gostei bastante, tem vários atores que tem momentos super divertidos e tal, e é isso, vou indicar esse filme para quem ainda não viu, A V. César é um baita filme, uma comédia super de boas, e ao mesmo tempo, para quem gosta de ironia, é uma comédia ótima para ver. Muito bem, chegando aqui ao final de mais um podcast, agora o podcast cinema, são 260, falamos aqui, sobre dois filmes, que estão concorrendo a melhor filme no Oscar, O Destino de uma Nação, e The Post, e esse papo foi feito aqui junto com o Fernando e com a Marina, que foram simplesmente fantásticos aqui, acompanharam a gente nessa discussão, mais uma discussão sensacional sobre Oscar, sobre filme de Oscar e tal, então eu queria agradecer aqui, primeiro a estreia, a estreia da Marina, Marina, muito obrigado pelo seu tempo, em estar aqui conversando com a gente sobre filmes, espero que você abra aí, espaço na sua agenda, para vir participar de outros, outros papos. Nossa, o prazer é meu, eu já estou sondando a Grécia, assim, para a gente fazer alguma coisa junto, estou mandando uns e-mails quilométricos para ela, vamos ver se rola, mas a gente quer cinemação lá no plano de sequência também, vamos tentar marcar alguma coisa, mas eu fico muito grata, viu, fico muito lisonjeado com esse convite, já disse, né, que eu conheci o Fernando aqui no Cinemação, e assim, foi um dos programas que eu mais gostei de vocês, foi sobre o Bonequinha de Luxo, né, que é um dos meus filmes prediletes, assim, então, prazer é meu, gente, estar aqui, obrigada. Adoro, e quando elogia, daí volta mais rápido, essa que é. É, a gente está pedindo assim. Fernandão, Fernando Machado, nosso colunista aqui dentro do Cinemação, né, também, o cara que é multitarefa, podcaster, youtuber, dono de site, construindo império, o cara é incrível, eu tenho que te agradecer também aqui, a presença, né, de você estar aqui batendo esse papo com a gente mais uma vez, cara, muito, muito obrigado mesmo. E eu que agradeço, cara, participar da Cinemação, pra mim, é um prazer, assim, narrar, faz parte da minha vida já, vocês já me conhecem há muito tempo, desde a época dos e-mails, e aí, depois a gente começou a ter um pouquinho mais de contato, e aí ver as participações, e cara, sempre que precisar de qualquer coisa, a gente tá disposto a fazer parcerias, a trocar uma ideia, a fazer uma bagunça, quando vocês vieram aqui pra São Paulo, ir lá no bar, beber alguma coisinha, é sempre um prazer, te falar de cinema com quem gosta de cinema, e com quem é bacana também, não adianta gostar de cinema e ser um cara babaca. E o pessoal da Cinemação é um exemplo de pessoas que gostam de cinema, e são pessoas maravilhosas, então isso é, é importante a gente ter esse tipo de amizade com pessoas do bem, e pessoas que amam as coisas que a gente gosta também. Pô, sensacional, sensacional, tá vendo, o cara levou ao pé da letra o negócio de elogiar, tá vendo, Dani? Babar ovo, É, ele falou aí que pode pedir qualquer coisa, então talvez seja que ela deixa, né Dani? A gente não tava precisando de uma grana aí e tal, né? Um empréstimo, um empréstimozinho básico. Depois a gente combina aí, os cachinhos. A gente combina os direitos de, como que assim, se tem direito demais, tá com direito de voz também? Ah, direito de trilha, sei lá. É, com certeza. Muito bom. Gente, obrigado, valeu todo mundo, obrigado Fernando, obrigado Marina, obrigado Rafa, espero que todo mundo tenha gostado do podcast sobre filmes internos. O próximo de Oscar vai ser basicamente, vamos dar uma dica, vai ser Coming of Age, daí vocês já adivinham quais são os... Eu sei, eu sei, eu sei, os dois que estarão juntos. Fernando. E é isso, e é isso, obrigado e até semana que vem. É isso aí. O podcast de Cinemação 260 fica por aqui e a gente se vê no próximo. E aí E aí E aí E aí Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design Tudo isso é forma com função É design estratégico É isso aí